Organizações Nivaldo Pereira Aquele abraço, muito obrigado a você, nós estamos chegando com Rota e todas as informações que você deseja saber, tudo aquilo que aconteceu no final de semana, lembre, merecendo destaque, inevitavelmente aparece no Rota, você sabe disso, seja bem-vindo, senhor, a senhora, enfim, todos que estão ligados conosco, obrigado pela recepção, pelo carinho, por essa energia que você nos transmite todos os dias, nós estamos aqui exatamente com o maior prazer do mundo, porque temos a certeza, plena e absoluta convicção que estamos sendo bem recepcionados aí, onde estamos chegando, na sua casa, na sua empresa, um abraço para a dona Cecília que está nos assistindo aí no bairro da Nova República, um abraço para ela, obrigado pelo carinho, Para todas as pessoas que nos assistem em outras cidades, em outros estados, em outros países, através da TV web, nós temos informações quentinhas, final de semana, turbulento, segundo delegado que vai falar, quatro flagrantes foram dados, esse final de semana, quatro flagrantes, tem um acidente que aconteceu aqui na Barão com a Borges Leal, nós temos a imagem, a imagem no exato momento que o carro bate na motocicleta, A imagem no exato momento que o carro bate na motocicleta, o ônibus perdeu o controle e foi parar em cima do canteiro, ali da rodovia Cuiabá, temos essas e muitas outras informações, eu vou e volto já já, você é guarda! Olha, vamos mostrar o filho que tentou contra a mãe, o filho tentou agredir a mãe, o cara está preso, se chama João Almeida, o cara tentou agredir a própria mãe, chamaram a polícia, não deu outra, vamos ver a cara dele, pode soltar! Antônio Júnior, um jovem de apenas 21 anos, morador do bairro do Tabocal, aqui na seccional, preso por drama familiar, segundo o delegado João Almeida Mendonça, foi preso porque tentou agredir a própria mãe, lá na comunidade do Tabocal, João me fala essa história, tu tentou realmente agredir a tua mãe? Não, tentei nem triscar a mão dela, não trisquei não! Então o que aconteceu, a gente está preso aqui em flagrante? Eu estava bêbado lá, só porque eu estava na brincadeira, na fuleira lá com faca lá, só porque eu fui botar para cima, joguei a faca, nem quando eu cheguei perto dela com a faca eu não cheguei não! Aí eu soltei a faca de mão e demorou um pouquinho a coisa, a outra irmã, a outra minha irmã, a auxiliadora foi, pegou e a mãe chamou por isso para me prender! Tu pegaste uma faca e ficou pensando em furar a tua mãe? Não, eu estava com a faca! Era a faca da cozinha que estava lá em cima da mesa! Por que tu pegou a faca? Para me ir lá para frente com ela, só para fazer graça mesmo, né? Tu tinha discutido com a tua mãe? Não, eu não tinha coragem dela, não furaram não, não, eu não tinha discutido com ela, por que? Um bocado de bebida mesmo! Ela não queria que tu estivesse bebendo em casa? Não, eu não queria que eu bebesse não! O nome da tua mãe? Cícera Costa Almeida! E o teu pai estava em casa? Estava lá também! Teu pai não foi para cima de ti não? Foi também! Te deram umas porradas lá não? Peguei, peguei dois ripadas que ele me deu! Ele te deu duas ripadas? Foi, com uma ripinha pequena! Aí tua irmã chamou a polícia? Aí foi! Não, mãe! Aí? No delegado tu bateste na tua mãe! Não, no delegado tu agrediu a tua mãe! Trisquei nem a mão dela, eu não trisquei! Nem para triscar a mão dela eu não trisquei! Só pensou? Só pensei, mas nem trisquei não! Tu tinha coragem de bater na tua mãe? Não, não tinha não! Minha mãe não tinha coragem de bater não! Tu come e bebe a custa da tua mãe? Como é que fica a tua situação aqui agora? É, eu vou reparar aqui... Ele me afiançava, tem como pagar a fiança? Eu tô esperando pra mim ligar pra ela, né? Tu vai ligar pra tua mãe pagar a tua fiança? Tu tenta bater na tua mãe... Tirar? Vai pagar a fiança? Ela vai pagar a fiança? É o jeito de pagar até! Tem que tu espera que a tua mãe venha pagar a fiança pra ti aqui? Tem que ligar pra ela, como é que eu vou pagar a fiança? Não foi ela que mandou, foi? Minha irmã? Foi minha irmã! Mas ela veio na delegacia à noite? Minha mãe veio aqui, a mãe ainda pensou pra mentirar ainda e depois ela... Aí ela saiu chorando, aí minha irmã me mandou prender! Muito difícil a tua situação, né? É! É a primeira vez que tu vem preso? É a primeira, nunca fui preso não! Tu faz o que lá no Tabocal, além de comer e beber a custa da tua mãe? Não é nada não! É só curtindo lá? É assistindo... Quem paga a bebida pra ti, já que tu não trabalha? Meu papai vem, eu peço dinheiro dele, ele me dá um dinheirinho e eu bebo! João, tu tá arrependido? Tô! Quando tu sair daqui, tu vai pedir perdão da tua mãe? Vou mesmo, até parar de beber eu vou parar! Parar com essa onda de bebedeira! É que sim, não dá valor nada a ninguém, né? Eu senti que tu lagrimou agora quando eu falei em tu pedir perdão da tua mãe! Por que que pede perdão pra tua mãe? Perdão, mãe, que eu fiz pela senhora! Vou parar de beber e nunca mais vou fazer isso! Olha, tem que criar vergonha na cara, sujeito! Tem que criar vergonha na cara! Ele vive às custas do pai e da mãe, mora debaixo do teto do pai e da mãe, Informações que ele partiu pra cima da mãe dele, amado com uma faca! Quando o pai viu, correu em cima dele e deu duas rimpadas nele! O pai utilizou o que pra atingi-lo? É, ripa, um pedaço de ripa! O pai deu duas rimpadas nele! É, e depois ele ainda tentou contra a vida do pai! Aí a irmã viu a cena, viu a situação, ligou pra polícia, a polícia chegou, Meteu as algemas nos braços desse vagabundo aí e o conduziu pra décima sexta! Tentou contra a vida do pai e da mãe, o cara vive às custas do pai e da mãe! 21 anos! Já podia estar trabalhando e ajudando a mãe, não tentar matar a mãe! Tem muitos filhos que fazem isso! É, a senhora que tá me assistindo e que passa a mão na cabeça do seu filho, Se o seu filho faz isso com a senhora, Ó, não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje! Procure a delegacia, registre a ocorrência, peça providências da polícia! Depois que cresce o filho muda, é impressionante, né? Tem pessoas que pedem pros filhos crescerem, Mas saibam, é de uma coisa, É gostoso quando é criança, Você pode cuidar, você pode administrar, Obedece, depois que entala, meu filho, Que cria pena, é, já era, Que cria pena, que fica entalado! Aí já que é entalado, o que eu falo é taludo, né? Já fica se sentindo homem, dono do nariz, Acha que pode fazer o que bem quer, Até matar a própria mãe! Tem muitos filhos que fazem isso, Não reconhece o bem que o pai e a mãe fazem, Afinal de contas, sua mãe lhe segurou nove meses no ventre Pra você estar aí hoje! Aí você vai e faz um monte de coisa errada, Destrata, oprime, humilha, Até tenta contra a vida da pobre coitada! Então é importante que as mães tomem a mesma atitude Que essa senhora tomou, Porque a filha ligou, Quando os policiais chegaram, a mãe confirmou, Ele tentou realmente contra a minha vida, A razão pela qual ele foi algemado e conduzido pra décima sexta, Vai ter que responder a Bruna, Caracteriza a Maria da Penha aí, hein? Tem vínculo familiar, Caracteriza a Maria da Penha! Olha, você vai ver um caso de triângulo amoroso daqui a pouquinho, Um caso de triângulo amoroso vai parar na polícia! Nós temos imagens de um assalto que foi registrado em uma loja, O sujeito do interior da loja praticando o assalto, Você vai ver as imagens que foram fornecidas pela representante da loja, A nossa produção, foram entregues as imagens, Olha aí o cara chegando, Olha o cara chegando na loja, Olha o cara chegando na loja, Olha o cara chegando com o revólver, Tá bom, tira da tela, Tira da tela, Eu não mandei você colocar, Eu só anunciei que a gente ia colocar, Você já tá colocando a carroça na frente do boi, meu filho? Segura aí! Temos imagens do acidente também, O que aconteceu exatamente na Barão com a Borja Leal, Daqui a pouquinho você vai ver as imagens, O carro dando uma chapuletada na motocicleta, E o motociclista se arrebentando no asfalto, Não coloque nada agora, Segura aí, Daqui a pouquinho quem quiser ver, Segura, Se mantém no rote, Daqui a pouquinho vamos destrinchar, Vamos detalhar essa informação também, Vamos com o acidente registrado no final de semana, Ali na Fernando Guilhom, Uma cidadã foi atropelada por uma motocicleta, Coloca na tela, Balheiro é o repórter, Vamos ver! O acidente aconteceu aqui na Fernando Guilhom, Entre o viaduto e a primeira rotatória, Segundo informações, Essa jovem, Ela tentava ultrapassar a via, Que ela tentou passar aqui, Quando o motoqueiro pegou ela em cheio, Essa informação que nós recebemos aqui no local, Ela estava tentando passar aqui, E o condutor da motocicleta vinha sentido, Bairro do Maracanã, Quando aconteceu o acidente, A gente mostra aqui realmente a vítima ainda, No local do acidente, E o trânsito fica assim, Bastante congestionado, Por conta desse acidente, Que vitimou essa jovem, O motoqueiro está jogado no chão também, Vocês estavam aqui, As proximidades, Vocês viram como foi a situação? É o motoqueiro rapaz, Ele viu tudinho a situação, Ela tentou passar, foi? Foi, Já acionaram aí o SAMU? Acredito que sim, Certo, aqui o rapaz conversando, Aqui algumas poucas palavras, Mas informou que realmente, Essa informação, De que ela tentou passar aqui a Fernando Guilhom, E a situação é essa, Nós mostramos diversas vezes, A complicação de atravessar, Aqui na Fernando Guilhom, Primeiro porque não existe sinalização, Segundo porque não existe, Uma passarela para os pedestres, Que tem que enfrentar, Toda essa dificuldade, E quando acontece um acidente, O trânsito fica assim, Na Fernando Guilhom, Todo congestionado, Período de chuva, Complicação, O SAMU já foi acionado, Para o local, E nós vamos mostrar, A segunda vítima, Desse acidente, O condutor da motocicleta, Está ali na frente, E a gente vai mostrar nesse momento, E ele que está aqui, Ainda aguardando por atendimento, O condutor da motocicleta, Está aqui ó, Ele, Está sentado, E ele levava uma passageira, Uma pessoa, Na motocicleta dele, E o registro da câmera do Rota, São três pessoas, Aí envolvidas, Nesse acidente de trânsito, A mão da senhora, Toda ensanguentada, E há muita gente no local, Prestando, Esse socorro, A essas três vítimas, Vale ressaltar, Que não é o primeiro acidente, Que nós estamos mostrando, Aqui na Fernando Guilhom, A situação acontece, Exatamente aqui, Entre a primeira rotatória, E o viaduto, E a gente flagra mais uma vez, Uma situação como essa, A jovem tentava, Passar aqui, Para o outro lado da via, Mas não existe passarela aqui, Antônio Júnior, E a situação é essa, Os condutores, Tem que estar desviando, Dos pedestres, Infelizmente, Essa jovem não deu sorte, Levou praticamente a pior, Sendo atropelada, Está jogada ali no chão, O condutor da motocicleta, Está ali com a perna, Está bastante ensanguentada, A outra senhora, Está com o capacete, Ainda na cabeça, Por conta, Dessa orientação, Que é dada, Para quando acontecer, Algum acidente, Não retirarem, Para que, Não complique mais, O estado, Da vítima, De acidente de trânsito, Mas esse é o registro, Da câmera do rota, Aqui na Fernando Guilhom, Entre o viaduto, E a primeira rotatória, Uma situação, Bastante complicada, Que nós estamos, Mostrando nesse momento, Olha, Uma das razões, Para tantos acidentes, Ocorrer em Santarém, Se chama imprudência, A imprudência, De quem pilota a moto, A imprudência, De quem dirige cá, A imprudência, Do pedestre também, Se a Fernando Guilhom, É uma das vias, Mais movimentada, De Santarém, É uma das vias, Não, É a via, Mais movimentada, De Santarém, É a via, Indiscutivelmente, É inquestionável, É a via, Mais movimentada, De Santarém, Principalmente, No final de semana, Principalmente, No final de semana, Eu não quero dizer, Que aconteceu isso, Nesse caso aí, Mas eu tenho visto, Observado, Constatado, Pessoas, Quando vão atravessar, De um lado para o outro, Ali da Fernando Guilhom, As pessoas acham, Que estão numa passarela, É, Vão devagarzinho, É, Acham que estão numa passarela, Eu já vi pessoas, Atravessando de um lado para o outro, Da Fernando Guilhom, Falando no celular, É, Nem olho para frente, Vão com a cabeça, Ó, É, Em direção ao celular, Os olhos em direção ao celular, Não prestam atenção, Então, Meu filho, É, Está atraindo problema para a sua vida, Você tem que ser atento, Você não pode brincar, A vida é uma só, Se você levar uma porrada, De um carro, De uma motocicleta, Quem vai se esborrachar é você, Viram como ficou, A perna da, Daquela pessoa lá, Na realidade, Foram vários feridos, É, Vários feridos, Ao todo foram três pessoas, É, Resgatadas, Levadas para o pronto-socorro, É, É importante que a gente fale isso, É, E você que pilota motocicleta, Meu Deus do céu, Eu volto a tocar no assunto, A bater na tecla, Muito cuidado, Tem motociclista aí, Que acha que está em cima de um Boeing, De um 737, Quer voar, Quer decolar na motocicleta, Passe em alta velocidade, Não respeita a sinalização, Não tem, É, Responsabilidade, Acaba gerando situações absurdas, Como essa que vocês viram aí, Vamos para a segunda parte, Ambulância resgatando os feridos, Coloca na tela a segunda parte, Lá na Fernando Guilhom, Balheiro, Continua, Solta aí, Com bastante dificuldade, Por conta de alguns condutores, Não respeitarem aqui, A situação que acontece, Aqui na Fernando Guilhom, Nesse momento, A unidade de resgate do SAMU, Chega aqui no local do acidente, Onde deve resgatar, Três vítimas, Por conta desse acidente, Que aconteceu exatamente aqui, Entre o viaduto, E a primeira, Rotatória, A situação é essa, Complicada, Por conta desse acidente, Olha aí, A gente mostra aqui, O desejo de respeito, De alguns condutores, Que realmente, Não ficam atentos, Por conta, Das informações, Que estão sendo prestadas aqui, Por alguns populares, Já que aconteceu esse acidente, E as vítimas, Vão ser resgatadas, Nesse momento aqui, Pelos, Agentes do, Serviço de Atendimento Móvel, De urgência, O SAMU, A jovem está bem aqui, Recebendo os primeiros atendimentos, Ainda no local, Pelos populares, E mais aqui na frente, As outras duas vítimas, Também recebendo, Atendimentos pelos populares aqui, Que estavam passando, Pelas proximidades, Quando viram, O acidente, A gente mostra aqui, Nesse momento, Os agentes do SAMU, Já fazendo os primeiros, Socorros, Ainda no local, E a gente vai acompanhar, Nesse momento, O resgate, A jovem, Está tremendo, E ela vai ser, Nesse momento, Imobilizada, Levada, Levada para a ambulância, Do SAMU, Posteriormente, Levada para o pronto-socorro municipal, Complicado, E alguns condutores, Eles não respeitam, Não é? Nem um pouco, Não respeito, A sinalização de trânsito aqui, Principalmente motoqueira, À noite, Quando está chovendo, Situação complicada, A primeira vítima, Já foi colocada aqui, Na ambulância do SAMU, A segunda e a terceira, Devem ser colocadas, Nesse momento, Chove muito, No momento, Em que, Essas duas vítimas, Recebem o atendimento, Aqui, Pelos agentes do SAMU, Situação bastante complicada, Realmente, Alguns condutores, Não respeitaram, Mostra aqui do outro lado, Olha, Eles param, Para ficar vendo, A situação aqui, E acabam complicando, E até, Oferecendo risco, As pessoas aqui, Na Fernando Guilhom, Realmente, Uma situação, É complicada, Outros já, Pela pressa, Passam pela ciclovia ali, Mostra ali, Aí, Mostra aí, Alguns condutores, Desde respeitando aí, Não sabem, Pelo menos, Esperar alguns minutos, Por conta dos resgates, Aqui, Estão sendo feitos, Aí, Essas três vítimas, De acidente de trânsito, Aqui na Fernando Guilhom, Registro esse, Que aconteceu entre, O viaduto, E a primeira rotatória, O Equilhom faz dez anos, Em dois mil e quinze, E fará a maior preparação, Para o vestibular, Da história de Santarém, Aqui só você tem, Professores exclusivos, Material didático gratuito, Salas com recursos, Audiovisuais, Biblioteca, Aulões aos finais de semana, Simulados gerais, E específicos, Projeto detonando, Suas dúvidas, Oficina e simulado, De redação, Revisão final, Festa do Galouro, Equilíbrio vestibulares, Matrículas abertas, Início das aulas, Dia 26 de janeiro, A palavra-chave, Para tantos assuntos, Para tantos problemas, Acontecerem no trânsito, Para o trânsito, Ser o assunto, É de todos os dias, Aqui no nosso programa, É a imprudência, Você quer, Você quer uma, Uma justificativa, Para o que eu estou falando aqui, Eu vou justificar, O que eu estou dizendo, Eu justifico mostrando a realidade, É, As imagens falam mais que minhas palavras, Olha essa cena, Aconteceu hoje, Olha essa baita imprudência aí, Você vai ver aqui na, Na, Barão, Com a Borges Leal, Coloca a imagem na tela, Meu filho, Olha a porrada aí, Olha a porrada, Olha a imprudência, Você está vendo aí, Informações que o condutor, Do veículo de quatro rodas, Ele foi, Com pisca ligado, Para dobrar para a Borges Leal, E ele pegou o motociclista, Do outro lado, Coloca novamente a imagem, Essa é a informação, A suspeita, Coloca de novo aí, A suspeita que o condutor, Do carro, Estava ligado com pisca, Para dobrar para o outro lado, Ele acabou apanhando, O motociclista, Olha aí, A imagem, O flagrante, Deixa a imagem correr, Meu filho, Você está colocando em slow, Deixa a imagem correr, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Está vendo? Olha aí, O motociclista, No caso, É o motociclista que está errado, Então, Olha, O pisca estava ligado, E o motociclista, A informação que chega, Que o motociclista, Não viu o pisca ligado, Só para esclarecer, Informação que o motociclista, Foi imprudente, Não viu o pisca do carro ligado, E acabou, Se adiantando, Avançando, E não teve como, O condutor do veículo, De quatro rodas, Evitar o acidente, Desviado do motociclista, Olha aí, Quase ele passa por cima do motociclista, Ele passou por cima da moto, Daqui a pouco a gente vai colocar na íntegra, Essa reportagem, Ah, Mas eu pedi para que, A edição adiantasse, Para vocês verem, Como a questão da imprudência, É séria, E é fator determinante, Para tantos problemas, Para tantos acidentes, Socorrerem para o trânsito, Ser assunto de todos os dias, Aqui no nosso programa, Porque nós retratamos, A realidade do cotidiano, Olha a outra imagem, Captada pelo nosso, Pelo nosso cinegrafista, Anônimo, Que é o telespectador, Olha aí, Olha aí, Está vendo? Quatro pessoas, Em uma motocicleta, Quatro pessoas, Em uma motocicleta, No meio dessas quatro pessoas, Tem uma criança, Na frente dessa jovem, Que vai de capacete, Como é que é? É, São quatro pessoas, Eu conferi, Meu filho, São quatro pessoas, É porque não dá para ver, Tem o capacete da outra que vai, Tem o piloto, Depois do piloto, Tem uma outra pessoa, Depois da outra pessoa, Tem uma criança, E por último, Essa jovem que vai de capacete, Rosa aí, Está vendo? No meio dessas pessoas, Tem uma criança aí, Olha a imprudência, Está vendo? É por isso que acontece acidente, É por isso que neguinho, Olha a criança lá, O cabelo da criança, Está vendo o cabelo da criança? Morre, E depois vem com um cara de azeite, Aqui dizer que não aconteceu nada, Que não fez nada de errado, É por isso que pessoas morrem, Todos os dias no trânsito, Pela imprudência, Imprudência é a palavra chave, Para tantos problemas ocorrerem, Acontecerem no nosso trânsito, Vamos lá meu filho, Obrigado pela imagem, Foi na Fernando Guilhom, Obrigado, Foi na Fernando Guilhom, Próximo ao shopping, Eu falei que a Fernando Guilhom, É a via mais movimentada de Santarém, Principalmente no final de semana, E pessoas ainda cometem imprudência, Pessoas ainda cometem imprudência, Dessa natureza que você acabou de ver, Quatro pessoas em uma motocicleta, Entre as quatro pessoas, Uma criança, Meu Deus do céu, Vai ser imprudente assim, Lá na caixa prega, Olha, O presidente da ordem dos advogados do Brasil, Subseção, Paraopebas, Foi assassinado, Com um tiro no peito, No estado do Amazonas, Na capital Manaus, O presidente da ordem dos advogados, Subseção, Paraopebas, Vinha recebendo ameaças de morte, Em razão das denúncias, Que ele vinha fazendo, Em relação ao prefeito, Do município de Paraopebas, Tudo indica que seja pistolagem, Crime de encomenda, O presidente da ordem dos advogados, Subseção, Santarém, O doutor Birajara, Bente Filho, Fala sobre o assassinato, Que foi vítima, O doutor Jackson, Souza e Silva, Presidente da ordem dos advogados, Subseção, Paraopebas, Morto em Manaus, Capital do estado do Amazonas, Vamos ver, Coloca o Birinha falando, Tão logo, Nós soubemos aqui no Pará, Da morte do doutor Jackson, O presidente Jarbas Vasconcelos, Seguiu para o estado do Amazonas, Lá, Com apoio do presidente Simonetti, Que é o presidente da UAB do Amazonas, Do governo do estado, O governador ligou para o presidente Jarbas, Ligou para o secretário, O secretário pessoalmente se empenhou, O secretário de segurança pública, E todos os policiais disponíveis, Estão empenhados na caça a esses mediantes, Que ceifaram a vida dos nossos colegas, Eu quero alertar todos os nossos colegas, Que exatamente um ano antes da morte do doutor Jackson, A UAB, Ela adotou providências, E denunciou as ameaças que o doutor Jackson, Vinha recebendo, Nós estivemos no Ministério Público em Belém, Com o delegado geral, Com o secretário de segurança pública, Ou seja, Todo o staff da secretaria de segurança pública do Pará, E o Ministério Público, Inclusive o procurador geral, O doutor Neves, Sabiam que o advogado estava sendo ameaçado de morte, Porque ele estava denunciando falcatruas, No município de Paraupebas, Licitações fraudulentas, Apropriação indevida de milhões de reais, Da população, Então a partir do momento, Que a UAB, Lá em Paraupebas, Começou a denunciar, Ele foi ameaçado de morte, É triste, Nós vemos aqui no estado, Tombar mais um advogado, Com certeza, Por crime de pistolagem, Que o presidente Jabas, Assistiu as fitas, Do local onde foi morto o advogado, Aquilo não foi assalto, A abordagem não foi de assalto, O meliante desceu da moto, E já saiu atirando, Nada levou, Tinha dois mil reais, Tinha dois mil reais, Notebook, Três celulares iPhone, Estava com documentos, Joias, Pulseira, Cordão de ouro, E nada foi levado, Então tudo leva a crer, Segundo a polícia da Amazônia, Acho que aquilo foi, É, Morte de encomenda, A UAB, Conclama todos os advogados, Para que estejam hoje à tarde, Aqui na sede da sua subsessão, A partir das quatro horas, Para nós realizarmos uma manifestação, Contra a morte dos advogados, Não podemos admitir, Que crimes fiquem insolúveis, Que ela tomando conhecimento, De um crime, Que estava a caminho, Ela nada tomou, Nenhuma providência, Inclusive de incluir, O advogado no sistema de proteção, As testemunhas, A morte dele foi escrita, Um ano atrás, Quando ele foi ameaçado, E imediatamente, O AB tomou as providências, Para que as autoridades policiais, Elas investigassem, Então, Morreu o Dácio, Agora morreu o Jacques, Que denunciava os crimes, Do prefeito municipal de Paraupevas, Então, Tudo leva a crer, Volto a dizer, Tudo leva ao caminho, Da pistolagem, Dessas pessoas, Que foram denunciadas, Que viviam ameaçando, Ele vivia, Praticamente, Quase já sem advogar, Escondido, De um lado, Para o outro, Por causa, Dessas ameaças, Muitas vezes, Ele brincava, Dizia, Olha, Eu vou ser o próximo, E ele, O Jacques, Seu amigo, Estudou, Morou em Santarém, Estaria aqui, Na quarta-feira, Passaria a quarta-feira, Conosco, Eu prometi levá-lo, E eu ter no chão, E ele morreu, No sábado, Exatamente um ano, Depois da OAB, Denunciar, As ameaças de morte contra ele, Olha, Lamento profundamente, A morte do Dr. Jackson, Que seja apurado, Esse crime, E que os autores, Sejam identificados, E presos, Segundo o presidente, Daúde dos Advogados, Pissão Santarém, Pistolagem, Crime de encomenda, Crime premeditado, Em razão das denúncias, Que a OAB, De Paralpebas, Vinha fazendo, Com falcatruas, No governo, Do município, De Paralpebas, Vamos falar agora, Sobre, A grande promoção, Da loja, Supercenter, Santarém Portados, As imagens, Já estão no ar, Você está vendo, Depois de um período, Gostoso de férias, Chegou a hora, De voltar às aulas, Revei conhecer, Novos amigos, E você, Já comprou, Seu material escolar, Essa é a pergunta, Que eu faço, Você já comprou, Seu material escolar, Ainda não comprou, O Supercenter, Santarém Portados, Preparou para você, A mega promoção, Volta às aulas, A mega promoção, Volta às aulas, São os melhores produtos, Com os menores preços, Mochilas, A partir de R$ 11,99, R$ 11,99, Caderno, 10 matérias, A partir de R$ 5,99, Cola, 40 gramas, Dea no broxurão, R$ 3,49, Mega promoção, Volta às aulas, Do Supercenter, Santarém Portados, Compre sua lista, Complete em um só lugar, Só aqui tem tudo, Que seu filho precisa, Com o menor preço da cidade, Supercenter, Santarém Portados, O shopping da sua casa, É só visitar e constatar, Tudo aquilo que eu acabei de falar para você, Você está convidado, A fazer uma visita, E comprar o material, Do escolar dos seus filhos, Para o retorno, Às aulas, Para a volta às aulas, Obrigado pelas imagens, Olha, Falando de imprudência, Hoje, Imprudência é a palavra, Que nós temos que falar muito aqui no programa, Exatamente porque os problemas ocorridos, As situações que nós temos registrado aqui, No nosso município, Na nossa região, Tudo é em consequência, É em consequência da imprudência, Da falta de consciência, E da falta de respeito da população, Você vai ver também, A sinalização que não existe em Santarém, Olha, Vamos ver agora, A organização do trânsito, Que deixa a desejar, São razões para acidentes, Problemas sérios, Graves, Acontecerem no nosso dia a dia, Mais uma situação, De imprudência, O cara suspeito de estar dirigindo alcoolizado, O cara suspeito de estar dirigindo bêbado, Foi detido pela polícia, E levado para a seccional, Vamos vê-lo, Coloca no ar, Solta aí, Glauri Duarte Vasconcelos, Foi apresentado aqui na 16ª seccional de polícia, Com suspeita de estar pilotando, Uma motocicleta embriagada, Nós conversamos agora com o delegado, Que está de plantão, Fez o flagrante, Delegado, Quais as informações a respeito do, Glauri Duarte Vasconcelos, É, Ele se encontra recolhido, O nosso xadrez, Uma vez que foi flagrado, Por policiais militares, Conduzindo a motocicleta, Com visíveis sintomas de embriaguez, E na contramão de direção, A respeito do procedimento, Que foi adotado aqui, Qual foi? Ele foi autuado, Em flagrante de delito, Por crime de trânsito, E agora, Será encaminhado, Ao presídio de Cucurunan, Uma vez que ele não, Pagou o valor de defensa, Que foi arbitrado, Qual foi o valor, Que foi arbitrado, Delegado? O Glauri já tem algumas passagens, Pela delegacia, Por outros delitos, Então isso foi levado em consideração, E para ele foi arbitrado, Um valor de três salários mínimos, Não recolhido, Ele passou pelo exame, E depois, Segue para o presídio, É esse o procedimento? Exatamente, É o procedimento de praxe, Ao qual ele será submetido, Delegado, A respeito dessas questões, É, Realmente ele passou, Fez o exame, Agora, Foi todo um procedimento, Analisado o currículo dele, Com a polícia, Isso pesou muito, Para que ele pudesse ser encaminhado, Para o presídio também? É, Não apenas o fato, De ele ter realizado, O exame do etilômetro, Que constatou, Uma concentração de álcool, Muito superior ao limite, Estabelecido, Mas o fato, De ele já conter aqui, Outras passagens, Ele já respondeu, Em querido policial, Já respondeu, A termos circunstanciais, De ocorrência, Por outros delitos, Então tudo isso, Foi levado em consideração, No momento do arbitramento, Da sua fiança. Volta às aulas 2015, É com a IC Variedades, Traga sua lista, Compre tudo em um só lugar, Cadernos, Mochilas, Porta lápis, Lancheiras, Tudo combinando com uma garotada gosta, Os últimos lançamentos em cadernos, Toda a linha da Faber-Castell, Cantil, E jogos educativos, Compre à vista com um bom desconto, Ou no cartão de crédito, Em até cinco vezes sem juros, Compre barato, E concorra a uma moto, A IC Variedades em duas lojas, Rui Barbosa, E Travessa dos Mártires. Vamos em frente, Com o nosso show de informações, Olha, As pessoas estão ligando para cá, E dizendo, Antônio Júnior, Além da questão da falta de consciência, Existem fatores, Aqueles fatores que a gente tem comentado, Sempre aqui no programa, É, A falta de fiscalização da própria polícia, A falta de fiscalização do Petran, A falta de fiscalização dos agentes de trânsito, Lá da SMMT, É, A falta de sinalização, A cidade não é sinalizada como deveria ser, O trânsito é desorganizado, São razões para tantos problemas ocorrerem no trânsito, Eu sempre tenho dito isso aqui, Eu sempre tenho ressaltado, Observado essas questões aqui no programa, Por quê? Em Santarém fazem muita blitz, Mas blitz para arrecadar dinheiro para o cofre do Estado, É blitz de conscientização, Blitz educativa, Dificilmente você vê, Uma blitz para orientar, Para conscientizar, Para ensinar, Muitos erros ocorrem, Acontecem na frente dos policiais de trânsito, É, Na frente dos agentes de trânsito, É, E ninguém faz nada, Outra passagem pela direita, É erro, É, É, É uma passagem, É uma passagem equivocada, É uma infração grave, Uma infração séria, E o que mais você vê, São pessoas fazendo outra passagem equivocada, Outra passagem errada, E na frente dos fiscais de trânsito, E ninguém faz nada, O cara fica em pé lá, É, Debaixo do sinal, No cruzamento, Igual um boneco, Cruza os braços, Fica com o referir na boca, É, Vê o erro, Vê a coisa acontecer, E não toma iniciativa, Então, São situações que contribuem, Para o trânsito estar do jeito que está, Ser do jeito que é, Tão violento, As pessoas têm receio, Preocupação, Exatamente porque sabem, Que correm risco, Vivem de forma vulnerável, As pessoas que dirigem Santarém, Vivem de forma vulnerável, Podem sofrer um problema a qualquer hora, Pela desorganização geral, Desse trânsito, Daqui a pouquinho você vai ver, Um ônibus invadiu ali, O canteiro central, Da rodovia federal, Santarém, Cuiabá, Ônibus em cima do canteiro central, Nós temos aquela imagem, Vamos já já colocar a reportagem no ar, A matéria na íntegra, Para você ver, O acidente aqui na Barão, As imagens foram captadas, Nós temos, Vamos colocá-las já já, Para você acompanhar, Vamos agora com a mulher, Na delegacia que denuncia, Que o pai do filho, Não quer registrar crianças, É, O pai não quer registrar o filho, A mulher foi pedir, Para que ele fizesse isso, Simplesmente ele disse, Que não ia fazer, Ainda ameaçou a mulher de morte, Ela procurou a polícia, E pede providências, Pediu espaço, Para denunciar no Rota, Vamos ouvi-la, Coloca na tela, Solta aí, Aqui na seccional da Polícia Civil, Uma moradora do bairro do Livramento, Procura o delegado plantonista, E vai fazer um boletim de ocorrência, Contra o seu ex-marido, Tem um filho com ele, Ela quer que ele faça, O registro de nascimento, Da criança no seu nome, E ele está se recusando, Antônio Juni, Aqui na seccional, Ela veio fazer a denúncia, Porque logo cedo hoje, Quando ela chamou, O pai da criança, Para fazer o registro de nascimento, Da mesma junto com ela, Ele se recusou, E ainda tentou agredir, Essa cidadã, Que é a Aldeane Tainara Nogueira, De quantos anos você tem? Eu tenho 21, 21 anos, Você falou com o seu esposo, Logo com o seu ex-marido hoje, Para ele ir com você, Até o cartório, Registrar a criança de vocês, Que tem quantos meses? Ele já tem dois, Já tem três anos já, Três anos já, E meio, Aí eu chamei aí, Para ele vir, Para ele ir lá comigo, Tirar a gente do carro, Ele pegou, Falou que não podia, Porque ele, Porque o pai dele, Embaçaco ele, Mas o filho é dele? Pois é, Eu falei, Mas o filho é dele, Eu disse assim, Não, Mas tu sabe que eu não vivo Às minhas custas, Porque tu é um vagabundo, Que tu não quer nem ver Para trabalhar, Aí ele disse, Então vou pegar o Claudio Armano hoje, Eu falei, Quer ver que tu vai, Eu peguei e vim aqui, Ele queria te agredir logo cedo? Aí na hora que ele falou assim, Quero, Aí na hora que eu saí, Eu falei assim, Quero ver que tu vai, Ele falou, O que? Aí ele, Foi para sair, Eu subi em cima da moto e vim embora, Mas ele não sobe na moto, Ele tinha te batido? Ele tinha sim, Ele era acostumado a te bater? Era acostumado, Acostumado, Me batia demais, Me espancava, Você ficou quanto tempo com ele? Três anos, Só para criança nascer, Ele ficou com a criança até os três, Agora ele saiu fora? Não, Aí, Como eu fui nascer, Ele não criou não, Ele foi me largui, E nunca, Nunca sustentou a criança? Eu não, Ele, Porque eu tenho dois, Fico com ele, Um de cinco anos, E um de três, São dois filhos então? Aí o meu de cinco anos, Foi que eu vivi três anos, Como eu completou um ano, Eu me larguei dele, Meu mais novo, Aí ele pegou o meu mais velho, E que está criando, Aí eu fiquei só com o meu mais novo, Com a minha mãe, Que eu estava morando fora, Tanto que ele queria me bater, Que eu fui, Foi fugida para morar de Almeida, Ele mora em Deventoria? É, Aí eu chamei, Aí ele peguei, Ele falou assim, Que ele vai pegar meu filho hoje, Não quero que ele pegue meu filho hoje, Qual é o nome dele completo? Cláudio Barra Ferreira, E a senhora quer providência? Quero, Que ele registra a criança no nome dele, E dê a pensão? Não é nem tanta pensão, Eu queria era que ele desse ao meu filho, Ele devolve o seu filho mais velho? É, Isso que eu tenho direito, Esse Antônio Júnior, Uma briga, Entre esta cidadã, E o seu ex-marido, Eles têm dois filhos, Um de cinco, E um de três, Aqui na sete de sinal, Ela vai conversar com o delegado, E o Nelson, A respeito, Desta tentativa de agressão, Que aconteceu logo cedo hoje, Nesta segunda-feira, Assim que ela disse para ele, Olha, Vamos lá no cartório, Registrar a nossa criança de três anos, Você tem que registrar, A criança é sua, Ela aqui, Na delegacia, Vai contar toda a história, Para o delegado, Plantonista, Olha, Se o filho for dele, Ele tem que registrar, É lei, Se o filho for dele, Se for provado através de DNA, Se ele tem dúvida, É solicitado o DNA, Se for provado com o filho dele, Ele vai ter que registrar o filho, Vai ter que registrar o filho, E a questão da ameaça, É a polícia que tem que resolver, E é só encaminhar depois a senhora lá, Para a justiça, Para o judiciário, Para a vara de família, Para que a situação seja resolvida, Em definitivo, É a criança não pode ficar sofrendo, Deixa eu conversar com o Giovanni, Vamos falar do Bionutrice, Tudo bem Giovanni? Tudo ótimo, Graças a Deus, Graças a Deus, É muita chuva, Muita chuva, Um friozinho bom de estar acolchado, De conchinha, Você gosta do calor ou do frio? Rapaz, eu gosto do frio, Do frio, por quê? Porque dá a oportunidade, Da gente fazer naquele plano B, Encostar, Fazer muita coisa, Muita coisa gostosa, De forma agradável, Ih rapaz, com certeza, A estação clima, Proporciona essa condição, Com certeza, Nos dá essa condição, Esse privilégio, Que bom, Esse privilégio, Que poucos tempos, Porque existem lugares no Brasil, Que não chove, Que não faz frio, Aqui nós temos a estação do verão, E a estação do inverno, Agora como ser humano eterno, Inconformado, Quando faz sol, O povo quer chuva, Quando faz chuva, O povo quer sol, Vai entender, Mas vamos falar de um emagrecimento saudável? Vamos falar de qualidade de vida, Você está falando de felicidade, Se sentir bem com o clima, Vamos falar de se sentir bem, Na frente do espelho, Antônio Júnior, Está todo mundo falando, O pessoal quer pedindo, Eu quero falar lá no Antônio Júnior, Que eu estou tomando, Estou emagrecendo, Estou perdendo peso, Aqui é tão bom, Você está vendo a moral, Que eu estava dizendo, Eu vou falar no Antônio Júnior, O Rota ficou a sua cara, Seria interessante, Que você trouxesse as pessoas, Para dar esse testemunho, Exatamente isso que eu vou dizer, Meu amigo, Dojival, A carreira está tomando, Me ligou hoje, Giovanni, Rapaz, É um milagre abaixo de Deus, Estou perdendo peso, Ganhando qualidade de vida, E principalmente, Estou na atividade, Namorada nova, Meu amigo, Então segura essa peteca aí, Olha o entrega o cara, Mas ele que pediu para entregar, Ele pediu para entregar, É pedido dele? É pedido dele, Ah, isso não é proposital, Não, não é, Isso foi um pedido dele, Mas faria isso, Amigo, Ah, tá certo, Amigo é para acudir o outro, Meu irmão, Exatamente, Você tem que acudir o amigo lá, Você não tem que ficar entregando, Mas já que ele pediu, Tudo bem, Continua aí, Vai lá, Estou aproveitando para você, Que quer emagrecer, Perder peso com saúde, Com qualidade de vida, Gente, Com o que há de melhor, Que foi colhido na natureza, E foi reunido nesse produto aqui, É o Lipoactive, É um produto 100% natural, Então já começa aqui, Não tem contra-indicação, Você não precisa ter medo de tomar, Você tem que ter a coragem, De começar a emagrecer hoje, Aproveita, Porque a Lipoactive, A Bionutriza, Estou trazendo para você, Tem óleo de cártamo, Tem ácido rinoleico, Tem ácido cítrico, Deixa a tua pele melhor, Evita a queda de cabelo, E como meu amigo do Osval, Lá vai voltar, Toda a questão do apetite sexual, Atividade sexual vai voltar, Meu amigo, Com esse friozinho, Nunca se tem feito tanto amor, Graças a Deus, É melhor do que fazer a guerra, Aproveita, Porque olha só, Eu estou com um preço aqui, Maravilhoso, O preço vai ficar magrinho, Magrinho, Igual você vai ficar quando tomar o produto, O Lipoactive que estava a 150 reais, Você vai dizer assim, Liga lá para a gente, Aí você vai dizer assim, Eu estou assistindo aqui no Rota, Rapaz, Com o Antônio Júnior, Eu vou te dar, Mais que 30% de desconto, Você vai comprar por 100 reais, Ainda posso parcelar para você, Com desconto, Antônio Júnior, Mais moleza do que, Só arrochando parafuso no sabão, Entrega em domicílio, Entrega em casa, Não cobro nada pela entrega, E se você quiser, Você também está na região, Pode ligar, Que eu vou entregar aí, Mando no barco, Então eu não vou te cobrar nada pelo frete, É muita moleza, E você também pode procurar a gente, Lá na Casa Rosa, Que fica aqui na Mendonça Furtado, Próximo a Moraes Sarmento, É só chegar lá, Que o atendimento está com o maior carinho, Com o maior amor para você, E é facinho, É só ligar agora, E os números, Vou dar o número, Não vou dar mais o telefone não, Senão vou quebrar, Vou dar o número aqui, Os números, Os números, São dois, Coloca o nove na frente, Ele diz que assim, 9232, Mas liga agora, 9232, 5445, Ou também, Coloca o nove, 91074464, 9232, 5445, 91074464, Liga agora, Que o desconto está na mão, Deixa eu falar uma coisa aqui, Para fechar, Além de reabilitá-lo, A atividade sexual, Você que não exerce mais essa atividade, Não pratica mais essa atividade, Você já perdeu o libido, Já perdeu o libido, Além de reabilitá-lo, A atividade sexual, Você pode voltar a praticar, O que você deixou de praticar, Muito tempo, E o lipo que tive, Provoca essa situação, Provoca também o emagrecimento, Proporciona um emagrecimento saudável, Um emagrecimento, Que realmente você vai poder ter, De forma tranquila, De forma confortável, Porque a pior coisa, É você emagrecer, Com aspecto de doente, O lipo que tive, Proporciona exatamente, Esse emagrecimento, Tranquilo e saudável, Tá bom meu filho? O que você está falando aqui, É mantão em junho, Então está prestado a conversa, Se eu falo é porque é verdade, Então compra lá do Geovane, Que você vai se dar bem, Vamos em frente garoto, Olha, Uma motocicleta foi encontrada, Depenada, Depenada, Os restos foram, Levados para a décima sexta, Cleirinho do Amaral, Vai mostrar, Quem sabe não é sua, Vamos ver, Coloca no ar, Solta aí, Em um trabalho de investigação, Do chefe de operação, Hélio Rego, E o apoio dos homens da polícia militar, Os profissionais da segurança pública, Encontraram, Olha só, Esta motocicleta, Toda depenada, Em um terreno baldio, Aqui do município de Santarém, Como o próprio delegado, O próprio delegado, O que está tendo, Antônio Júnior, De furto e roubo de motos, Aqui no município, Não é brincadeira, Os vagabundos estão roubando, Estão furtando, Colocam a arma, Na cabeça do cidadão, E levam o seu bem, Como você pode ver aqui, Olha, Esta moto ronda, Toda depenada, Só o esqueleto da motocicleta, Foi encontrada, Pelos homens da polícia militar, E polícia civil, Os vagabundos, Eles roubam, Eles assaltam, E levam, As motocicletas, Para uma oficina, Lá, Eles mandam depenar, E eles vendem, Todas as peças, Da motocicleta, Quando o dono da moto, Tem sorte, A polícia, Ainda consegue encontrar, A moto intacta, E devolve para o proprietário, Mas quando ele não tem sorte, O que ele recebe, Da polícia, É isso aqui, Somente, O corpo, Só, Como você pode ver, O esqueleto, Da motocicleta, Só o quadro, E aqui, Agora peça de inquérito policial, Com certeza, O delegado, Eduardo Simão, Vai fazer todos os procedimentos legais, Enviar à justiça, E, A única coisa que o proprietário vai receber, É o esqueleto da motocicleta, O índice de roubo e assaltos, Furto de motocicleta, Aqui na cidade de Santarém, Não é brincadeira, Cresce, Todos os dias, E você em casa, Tenha cuidado, Muito cuidado mesmo, Porque se não, Você poderá ser vítima, Desses vagabundos, Com certeza, Uma quadrilha, De assaltantes, Que estão furtando, E roubando, Roubando motos, Aqui na cidade de Santarém, São mais de dezoito anos no mercado, Atendendo toda a região oeste do Pará, A distribuidora Durães, Sempre inovando com seus produtos, Traz uma nova linha de material de limpeza, Para sua casa, O exclusivo sabão em pó Durães, Feito especialmente para atender suas necessidades, Uma fragrância surpreendente, Que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo, Rende muito mais, Com um preço acessível para todos, Sabão em pó Durães, E conheça também, As pastilhas sanitárias, E o sabão de coco Durães, Distribuidora Durães, Você pode confiar, Confiança, É algo que se conquista, O vestibular da UEPA 2015, O Equilíbrio provou, Porque merece sua confiança, Medicina, Dezesseis aprovados, Isioterapia, Dezenove aprovados, Enfermagem, Educação física, Vinte aprovados, Música, Um aprovado, Eu confio no Equilíbrio, Eu passei no vestibular, Vem se no UEPA, Dedicação, O Equilíbrio sempre esteve comigo, Eu confio no Equilíbrio, Confio no Equilíbrio, Matrículas abertas, Início das aulas, Vinte e seis de janeiro, Vamos em frente com o Rota, Com o nosso show de informações, A dona Clarice, Tá ligada comigo? Dona Clarice, Um abraço pra senhora, Outro dia eu estive lá na residência dela, Preparou um frango assado de brasa, Meu filho, Pensa numa coisa boa, Com pimentinha, Aquela farofia, Dona Clarice, Um abraço pra senhora, Foi incondicional do Rota, Gosta do nosso show de informações, Todos os dias, Ela e a netinha dela, Que se chama Cláudia, As duas ficam na frente do televisor, Lá ninguém mexe, Meu irmão, Chegou a hora do Rota, Na TV Ponta Negra, Fim de Papo, Obrigado pela audiência dela, E de todos vocês que nos assistem, Não falei seu nome, Mas saiba, Que eu tenho um apreço muito grande, E sou grato pela sua audiência, A razão do sucesso desse programa, É você que todos os dias, Está mantendo a sua fidelidade, Olha, Graças a Deus, E a você que o nosso programa, É o programa líder, Em audiência no Oeste do Pará, Não tenha dúvida disso, Vamos com a informação, Tentaram, Na realidade, Algumas pessoas, Essa questão de invasão, Em Santarém, É séria, É extremamente grave, Série, Essa questão de invasão, Existem algumas pessoas, Que ficam incentivando, Estimulando pessoas, A invadirem, Inclusive, Chegam, Dizem, Não se preocupem, Que nós vamos ganhar área, Você vai contribuir com 10, Você vai contribuir com 20, Estipula, Estabelece um valor, Para as pessoas contribuírem, Aí as pessoas questionam, Mas esse valor, Que eu estou pagando, Exatamente para quê? Você está me pedindo dinheiro, Você vai fazer o que, Com o dinheiro que eu estou dando para você, Não, Esse dinheiro é para pagar as custas do processo, É para constituir advogado, Mentira, É tudo para o bolso dela, Daqui a mais uns dias, Você vai pegar um chute no traseiro, E sair da área correndo, Porque a polícia vai chegar, E vai cumprir o mandado, De reintegração de posses, Pedido pela justiça, Então, Eu estou falando isso, Para você deixar de ser bobo, O que seria do sabido, Se não fosse o bobo? O que seria do sabido, Se não fosse o bobo? Então, Tem muita gente aí, Metida sabida, Muita gente metida esperta, Que na realidade, Não passa de trambiqueiro, Não passa de cafajeste, De vagabundo, Vagabunda da pior espécie, Que fica tripudiando, Em cima da inocência dos outros, Tem muita gente, Que não tem casa, Eu sei disso, E é enganado, É envolvido, Na argumentação, E a pessoa é ludibriada, E tem muita gente, Que tem casa, Que cresce o olhão, Em cima da área dos outros, Invade com a intenção, De pegar para comercializar, Mais tarde, Eu conheço meia dúzia, De pessoas, Que são especialistas, Em fazer isso, Especialistas em fazer, Invadem a terra alheia, Pegam o terreno, Depois vão comercializar, Vão vender, Ô cidadão, Ô cidadão, Você quer dinheiro? Vai trabalhar, Rapaz, Vai trabalhar, Deixa de ficar desejando, Que não é teu, É bom se alguém invadir, Se o que é teu, Se você quer ter terra, Se você quer um espaço, Para construir sua casa, Vai trabalhar, Vai ganhar dinheiro honestamente, Compre e constrói, Olha, Vamos mostrar ali, No residencial, No residencial Moassara, O repórter falou salvação, Mas é Moassara, Que fica exatamente na Moassara, A salvação é aquele que fica lá, Na Fernanda Guilhom, Algumas pessoas tentaram, Novamente, Se apossar da área, Se apossar da área, Mas a polícia chegou, O representante da prefeitura, Chegou também, Que é o advogado, Responsável lá, Pela secretaria, É o José Maria, Que é responsável, Pela secretaria lá, Como é que é o nome, Da secretaria lá, Setor jurídico, Exatamente, Como é que é? Procurador do município, Exatamente essa palavra, Que eu queria lembrar, E não estava conseguindo, Procurador do município, Responde lá, Pela procuradora, Procurador, Procurador, Como é que é? Procuradoria, É, Tá bom meu filho, Já falei, Procuradoria, Me perdoe, Porque tem certas palavras, Que eu tenho dificuldade, Em expressar, Procuradoria, Ainda mais, Quando mete esse cu no meio, Procuradoria, Vamos lá meu filho, Coloca aí o Arilton César lá, Pode soltar, Vamos ver, É uma área bastante grande ainda, Que pertence à Prefeitura Municipal de Santarém, Aqui ao meu lado está o procurador do município, Professor, Doutor Zé Maria, Ele vai falar com a gente aqui, Zé Maria, Em relação a essa área, Vocês fizeram logo, De imediato, Uma prevenção, Em relação a uma futura invasão aqui, Essa área é uma área que era do município, Que foi doada para a União, Para fazer a questão, Para o Exército, O Exército reverteu essa área ao município de Santarém, Para que o município de Santarém, Em conjunto com o Ministério da Cidade, Via Caixa Econômica Federal, Construísse unidades habitacionais, E parte da área já está em construção, Que foi paralisada as obras, Em função de questões financeiras da empresa, E essa outra área, Que estava iniciando um processo de invasão, O município resolveu logo fazer, Porque aqui vai ser construído, O que é chamado Moçara 3, São as unidades habitacionais, Para ser distribuído já, A quem realmente não tem moradia, Em função disso, O município resolveu, Agir de forma imediata, Para que não fosse, Houvesse a necessidade, De fazer ação judicial, Já que não tem ainda a invasão, Efetivamente, Ela estava apenas o pessoal, Começando um processo de demarcação, De lotes, E em função disso, Resolvemos fazer de forma preventiva, E aproveitei, Para poder pedir ao município, Que cuide também da área, Que faça uma limpeza, Já que a área estava muito suja, E se possível, Pudesse fazer uma área, Fazer um cercamento, Para que as pessoas, Tivessem uma delimitação da área. Agora também, Já observa algumas residências, Dentro desse terreno aí, Já existe uma reintegração, Também nessa área, Onde tem residência, Pronto? Não, Essa questão é diferente, Porque aí, Assumimos a prefeitura, Já havia essa invasão, De forma, Que as pessoas, Estão lá, Em média de 30 famílias morando, Nós estamos com essas 30 famílias, Já cadastradas, Para que quando, Tão logo saia, Ou o residencial, Salvação, Lá em frente, Do Minha Casa Minha Vida, Lá em frente ao shopping, Que as pessoas, Que queiram ir para lá, Ou tão logo, Sejam entregues, Esses apartamentos, Que a pessoa vem para cá, Mas elas também serão desocupadas, Seja de forma espontânea, Distribuindo a casa, Ou se elas não quiserem ir para a casa, Quiserem permanecer, Nós vamos para a ação judicial, Para poder voltar a área, Para o município, Para o município, Fazer o residencial, Que a população necessita, E reclama por isso. Onde são esses apartamentos aí, O senhor tem conhecimento, De que possa, Num tempo bem mais breve possível, Ser reiniciadas as obras aí? Essa situação, Como esse é um processo do município, É um processo da Caixa Econômica Federal, A Caixa Econômica Federal, Reincindiu com a empresa, Considerando que a empresa entrou em recuperação judicial, E não tinha condições de fazer a obra. Com isso, A empresa já iniciou um processo de contratação, De uma nova empresa, E essa nova empresa, Ofertou um preço, Nesse preço, Com um valor, Superior ao teto do governo federal, E o município começou a trabalhar, Junto ao governo do estado, Ver se o governo do estado, Faz essa complementação, E soube ontem também, Que já tem uma terceira empresa, Que essa empresa já ofertou, Para fazer a obra, No preço oferecido pela Caixa Econômica Federal, E eu não tenho ainda informação, Da Caixa Econômica Federal, Como é que está esse processo estatório, A informação que eu tenho é extraoficial, E esse extraoficial, Que eu estou repassando. A procuradoria do município, Juntamente com a prefeitura, Nos informaram, Que estava tendo uma vazão de terra, Aqui na área do Moçara, Do Minha Casa Minha Vida, Imediato nós deslocamos para cá, Para verificar a situação, E verificamos algumas demarcações, A prefeitura já estava equipada, Com maquinário, Para retirar essas demarcações, E o trabalho está sendo realizado, Conforme vocês estão fazendo a filmagem. Maior segurança? É, A segurança aqui, Para não ter nenhum tipo de problema, Com a população, Que estava tentando invadir esse local aqui. Olha, As pessoas que aguardam, As pessoas que aguardam moradinha, Que estão na relação, Foi feito um cadastramento, Os nomes estão lá na relação. As pessoas que estão em, Os nomes inclusos na relação, Incluídas na relação, Para você entender, A prefeitura, Alugou uma casinha, Para essas pessoas, Colocou essas pessoas, Nessas casas alugadas, Acomodou essas pessoas, Nas casas alugadas, Essas pessoas, Recebem o dinheiro, Para pagarem, Os aluguéis, Mas infelizmente, Não contentes, Fazem isso aí. Eu estou recebendo informações, Que pessoas que tentaram invadir essa área, São pessoas que já são beneficiadas, Com o dinheiro da prefeitura, Para pagar o aluguel, Enquanto os projetos, São concluídos, Tanto esse projeto, Moa Sara, Como o projeto, Salvação, Residencial Moa Sara, E Residencial Salvação. Agora, É um absurdo isso, Alguma coisa tem que ser feita, O Ministério Público, Tem que despertar, São várias pessoas, Que cometem esse crime em Santarém, Ficam induzindo, Influenciando, Fomentando essas invasões em Santarém, Ali para o lado da Fernando Guilhom, Tem meia dúzia de pessoas, Que fazem isso, Tripudiando em cima da inocência dos outros, Como eu falei anteriormente, Tem pessoas que sabem, Que a coisa está errada, Se submetem, Porque ficam achando, Que vai dar certo, Deviam prender essas pessoas, Exatamente, E eu sugiro a você, Que foi vítima, Que foi vítima dessas pessoas, Que procure o programa, Denuncie da polícia, Venha aqui comigo, Que eu vou orientá-lo, Vou orientá-la, Vou inclusive, Oferecer a você o advogado, Para você ir à delegacia, Proceder contra esse vagabundo, Essa vagabunda, Que faz isso no município de Santarém, Olha, Vamos agora falar da lei Maria da Penha, Uma pessoa foi presa pela polícia, Enquadrada na lei Maria da Penha, Agrediu a esposa, Agrediu a esposa, Não deu outra, Preso, Vai aparecer, Saiu da rota, Coloca na tela, Solta aí, Antônio Júnior foi apresentado, Aqui pelos homens da polícia militar, O Marlison Ferreira dos Santos, Morador do bairro do aeroporto velho, Profissão Braçal, Ontem domingo, Tomou uma cachaça, Perdeu a cabeça, E segundo o delegado, Évite Maria Júnior, Sentou-lhe a porrada, Na mulher dele, Preso em flagrante, Aqui todo complicado, Com o poder judiciário, Marlison, Tu tá todo marcado aqui, Realmente tu agrediu, Agrediu a tua mulher ontem? Não senhor, Não, não, O que aconteceu então, Me fala aí, Aconteceu foi o seguinte, Que eu, Eu cheguei lá né, Pra, Pra, Pra levar as coisas pro meu filho né, Aí cheguei lá, Ela não tava, Tá quando ela vinha ela andando, Ela perguntou pra mim, Aí tu perguntou em que tu tava? Não, Perguntou logo? Não, Não perguntei não, Aí ela disse, Aí tu trouxe? Eu falei o que? Acorra pros meninos, Negócio de comida? Eu falei não, Eu vou lá buscar, Peguei a moto, Fui lá buscar, Aí quando eu voltei, Voltei, Entreguei pra ela, Aí eu disse, Eu vou pegar meu filho, Que eu vou ali comprar um negócio pra ele, Quando foi, A minha sogra chegou lá, Puxando o menino de mim, Eu disse, Eu só vou comprar um negócio pra ele, Eu não vou levar ele não, Aí ela disse, Não, Tu não vai levar ele não, Eu disse, Por que? Não, Porque tu vai pagar no presídio, Pagar no presídio o que rapaz, Eu não tenho nada, Quando foi, Eu olhei a viatura, Já vinha chegando, O meu nome da tua mulher, Emília, Como? Emília, Emília? Isso, E o maior que rola no aeroporto, Na Boa Vista, Na Boa Vista? É, Bêbado, Largou a porrada na tua mãe, Na tua mulher? Não, 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 Não bati nela, Não, A briga foi com a tua mulher? Segundo o delegado, Tu bateu nela? Não, Não bati nela, Não, Tava muito doido? Não, Tava doido não, Foi ele, E quanto foi a fiasca que o delegado expulou pra ti, Pra sair daqui? Um salário mínimo, Um pra ti e um pro João? Isso, Dois salários mínimos? Dois salários mínimos? Vou pagar? Tem sim, Tu tem como pagar aqui preso, Ou a tua família que vai pagar? Vou ligar pro meu patrão, Pro meu patroneiro, O patrão vai, Quer dizer que tu bebe, Dá porrada na tua mulher, E teu pagrão que paga a tua conta? Não, Não, E aí, Tá arrependido mais? Muito, Muito, E dois filhos com a tua mulher? Dois filhos, Como é que tá a situação aqui agora? Óbvio, Fica difícil, Né? É difícil, O que vai fazer agora? É, Agora é, Tocar o barco pra frente, Né? Vai mandar com ela? É, Eu acho difícil agora, É difícil, Com certeza, Vai pensar a respeito da situação, É verdade, Ela te deu de presente uma cadeia, Né? Foi, Se ela gostasse de mim, Ela não tinha mandado vir pra cá, Né? Tinha conversado numa boa em casa, É verdade, Perdeu a mulher, Tá presa, Tá pegou porrada, Verdade, Dá pra te criar vergonha na cara agora, Não dá não? Com certeza, Parar de beber? Vou, Em vez de beber no final de semana, Ficar com a família em casa, Numa boa, Sem briga, Sem confusão, Verdade, Nada do álcool? Nada mais, Quantos anos tu tem mais? Tenho 27, Olha, Suspeito de agredir a própria companheira, A própria esposa, Olha, Se não dá certo o relacionamento, Larga, Deixa a mulher embora, Tem marido que fica insistindo, É, Os problemas ocorrendo, As situações acontecendo, A insistência acaba atraindo, É, A sana pra se coçar, Se não dá certo o relacionamento, Deixa a mulher seguir, O caminho dela, Deixa o homem seguir o caminho dele, Se vocês estão se estranhando, Já tentaram de todas as formas, De todas as maneiras, Não dá certo, Você sai do relacionamento, De consciência tranquila, Não sai de consciência pesada, Ah, Se eu, Eu, Eu tinha que ter tentado, Eu devia ter tentado, Você tentou, Não deu certo, Então, Vai-te embora, É melhor do que você, Passar por uma situação dessa, Viu? Cidadão, Tô falando com você, Porque tem Maria da Penha, Não tem Antônio da Penha, Não tem Ademar da Penha, É, Não tem Murilo da Penha, Não tem João da Penha, Aí, Quando a mulher me der um tapa na cara, Apanha calado, É, Porque se você revidar, Você vai ser preso, Aí você cria vergonha na cara, Fala, Em cara de homem não se bate, Já que você bateu na minha, Eu vou embora, Arruma tuas coisas, Aí tem aquela música que diz que o homem não chora, Né, Aí você tem que segurar mesmo, Meu filho, Arruma tuas coisas, Pega a mala e vai-te embora, E a mulher vem se ajoelhar, Ah, Não vai embora, Você bateu na minha cara, Não tem perdão, Eu vou embora, E lava, É, Aí, Amanhã ou depois, Você volta, Amanhã ou depois a mulher bateu, Viu que você se redeu, Aí ao invés dela meter a mão na tua cara, Ela vai meter a faca, Vai deixar um desenho, Então é melhor que você faça exatamente isso, Para evitar problemas maiores, Porque se você bater, Você vai preso, Porque não tem Antônio da Penha, Só tem Maria da Penha, Olha o delegado Herbert, Ficou trabalhando esse final de semana, O delegado Herbert foi o delegado, Final de semana, Vários flagrantes, Ao todo, Quantos flagrantes? Quatro flagrantes, É a motivação desses flagrantes, Cachaça, O álcool, A desgraça da cachaça, Vamos ouvir o delegado, Que fala exatamente sobre o final de semana, Pode soltar, Doutor, Os flagrantes todos envolvendo bebida alcoólica, É, Sempre esse índice, Tem aumentado sempre no final de semana, Ou feriado, Quando as pessoas, Não sabem brincar, Não sabem beber, E, Ingere muita bebida alcoólica, E aí o excesso é muito maior, Aí tem coragem, Não tem personalidade de fazer as coisas, Quando está sobro, E quando está embriagado, Tenta agredir a esposa, Agredir o seu familiar, Principalmente a sua genitora, E ontem foi nos apresentado, Dois casos desses, Dois elementos, Um, Ano Tabocal, Tentou agredir, A genitora dele, E também tentar agredir, O seu genitor, Familiares acionaram, A polícia militar, Que nos apresentou, Onde foi autuado em flagrante, E após, Autuado em flagrante, Nós habitamos, A fiança, E até o presente momento, Não recolhido em cofre público, Por essa razão, Serei encaminhado, A cidade de Santarém, E mais dois, Cidadão também, Não foi apresentado ontem, E está dirigindo, Sob efeito de algo, Foi também feito, O procedimento policial, Autuado em flagrante, E avisado a fiança, Após o recolhimento, E cofre, Foram colocados em liberdade, Então essa incidência maior, Sempre é no final de semana, E feriado, Doutor, Alguns B.O.s também, Envolvendo furto e roubo de motos, Aqui na cidade, Está aumentando, Cada dia que passa, Os vagabundos, Realmente, Estão levando as motocicletas, Dos cidadãos aqui na cidade, Nós tivemos também, Ontem, Esse furto, E também o roubo de uma motocicleta, Como podemos notar, E verificar, Na nossa estatística, Tem crescido também, Essa modalidade de crime, Isso, Nós vamos trabalhar, Isso, Juntamente com nossos investigadores, Chefe de operação, Hélio, Para a gente acharmos, Que tem uma quadrilha especializada, No furto, E no roubo de motocicleta, E depois, Vender as peças, E desmanches, Na verdade, Estão existindo aqui, No município de Santarém, Mas nossos investigadores, Chefe de operação, Polícia Militar, Todos estão trabalhando, Em conjunto, Justamente, Para aprender, Essa quadrilha, Que está furtando, E roubando moto, Na cidade. Quando o proprietário, Tem sorte, A polícia localiza a moto, Com intacta, Mas muitas das vezes, Não, Como a gente pode ver, Aí no pátio, Uma motocicleta, Toda depinada, Que foi recuperada, Pela polícia. É, Você sabe, Que aqui em Santarém, Muita vegetação, Muito terreno bautil, Somente na periferia da cidade, Isso facilita, Com certeza, A ação dessa quadrilha, Que está desmontando, Desmontando essa motocicleta, Furtada e roubada, Aqui no município. Em Santo Antônio, Em Santo Antônio, Em Santo Antônio, Agradeceu o delegado, Delegado, O Ept Faria Júnior, Delegado plantonista, Que já está saindo do seu gabinete, Direto para a sua residência, Plantão movimentado, Alguns flagrantes, E motocicleta recuperada, Toda depinada, Pelos homens da Polícia Militar. Camila Navegação, Informa, Os novos horários da Balsa, Santana, Santarém, De segunda a sexta, Às quatro, Dez, Quinze, Dezesseis, E vinte e duas horas, Sábados, Às quatro, Dez, Dezesseis, E dezoito horas, Domingos, Dez, Treze, Dezesseis, Dezenove, E vinte e duas horas, Santarém, Santana, De segunda a sexta, Às sete, Doze, Treze, Dezoito, E dezenove horas, Sábados, Às sete, Doze, Treze, E dezenove horas, Domingos, Às sete, Treze, Dezesseis, Dezenove, E vinte e duas horas. Olha, um abraço para o Fabiano, que está ligado conosco, aí na Sonsa Martião, Fabiano, um abraço, obrigado pela sua audiência. A filhinha do Fabiano, a Fabiane, ela chorando muito, conversou conosco aqui, porque saiu da casa dela uma cadelinha da raça Pitbull de dois meses, e essa cadelinha simplesmente desapareceu, é da Fabiane Santos, filha do Fabiano. Se você encontrou, encontrar essa cadelinha da raça Pitbull, uma cadelinha que é chamada, batizada de Pink, por gentileza, devolva o número para você contactar, é o 99192-1607, 99162, 99192, eu acho que é o 9 isso aqui, 99192-1607, tá bom? 99192-1607, é o número para você ligar, conversar com o Fabiano, se você encontrou, encontrar essa cadelinha da raça Pitbull, chamada de Pink, devolva ele, mora aqui na Sonsa Partiu, um abraço a ele, e a todos que se ligam, assistem, acompanhem o Rota diariamente na sua residência. Olha, deixa eu falar agora dos produtos fabricados pela Iana da Amazônia, produtos naturais, os produtos são um verdadeiro sucesso, os produtos estão aqui, a câmera já está mostrando, esse aqui é o Liptox, eu tenho o prazer, a satisfação de mais uma vez chegar até você, ele apresentar o Liptox, esse é o Liptox da Iana da Amazônia, a Iana da Amazônia que só tem produto saudável, e de qualidade, tem o maravilhoso Liptox, para que é o Liptox, Antônio Gil, eu tenho falado todos os dias, o Liptox foi feito sob medida, para você que está com uma dieta controlada de açúcar, você que não come açúcar, você que é diabético, tem a glicemia elevada, a taxa da glicemia está elevada, não come açúcar, você que não tem diabetes, e não come açúcar, porque açúcar é um veneno, olha aí, o Liptox foi feito sob medida, para você que está com uma dieta controlada de açúcar, isso mesmo, está precisando ter uma alimentação saudável, e não pode ingerir açúcar, Liptox é para você, ele é fonte de minerais, tem várias vitaminas, e ajuda a desintoxicar o organismo, quer fazer aquela limpeza no organismo, quer fazer aquela limpeza no organismo, então Liptox da Iana da Amazônia, aqui ao lado nós temos o colágeno hidrolisado, colágeno hidrolisado, na linha de alimentos Iana da Amazônia, nós temos o colágeno hidrolisado, que deixa a sua pele mais saudável e bonita, quem não quer ficar com a pele bonita, a exposição ao sol, enfim, o tempo vai passando, a pele vai mudando, você vai perdendo o vício, as rugas vão aparecendo, a pele vai ficando ressecada, então colágeno hidrolisado da Iana da Amazônia, deixa a sua pele mais saudável e mais bonita, aqui ao lado tem o Goji Belri, esse é o Goji Belri, para que serve o Goji Belri? Ele diminui os riscos de doenças cardiovasculares, previne as doenças do coração, Goji Belri, da Iana da Amazônia, tenha uma vida mais natural e saudável, com os produtos da Iana da Amazônia, você que é proprietário, você que é proprietário de farmácia, você que é proprietário de drogaria, você que trabalha no segmento, tem a sua empresa, faz parte do segmento, você quer ter esses produtos, no seu estabelecimento comercial, você liga para as duas distribuidoras, que distribuem os produtos da Iana da Amazônia, aqui para a região, eu vou divulgar os telefones, primeiro o telefone da Prado Farma, distribuidora Prado Farma, 35230480, 35230480, e o número agora de outra distribuidora, que faz a mesma coisa, distribui os produtos para toda a região oeste do Pará, é o 0800-091-3000, da Ime Farma, é o número da Ime Farma, 0800-091-3000, é só ligar para um desses números, para uma dessas duas distribuidoras, que você vai ter o representante, para você fazer o pedido, e ter na prateleira do seu ambiente comercial, da sua farmácia, da sua drogaria, os produtos da Iana da Amazônia, que são um verdadeiro sucesso, obrigado meu filho, olha o ônibus invadiu ali, o meio fio na Cuiabá, foi para cima do canteiro central, da rodovia federal Santarém-Cuiabá, em frente ao quartel do terceiro BPM, aconteceu, merece destaque a notícia, Regis Balheiro na tela, abre a imagem aí, olha só Antônio Júnior, por conta desse período chuvoso, os acidentes, estão acontecendo, com grande frequência, aqui no município de Santarém, dessa vez aqui, em frente, ao quartel do terceiro BPM, por pouco, não acontece uma tragédia, nesse momento, a vítima do acidente, está ali recebendo os atendimentos, na ambulância do SAMU, e o condutor, está prestando informações, a PRF, informações, nós, que nós colhemos aqui no local, é que, o condutor desse ônibus aqui, ele desviou de um motoqueiro, e para que não passasse, por cima desse motoqueiro, ele preferiu então, colocar para o canteiro central, pessoas que estavam, no interior do veículo, aqui do ônibus, transporte coletivo, não se feriram, mas a gente mostra, que realmente, foi uma situação, em que deixou, muitas pessoas, preocupadas, alarmadas, por conta desse acidente, que aconteceu aqui, na avenida Cuiabá, em frente, ao quartel do terceiro BPM, agentes da polícia, do viário federal, já estão aqui, fazendo a sinalização, do local, como também, já colhendo, as informações, a respeito desse acidente, que, por pouco, não foi, uma tragédia, já que, se o condutor, não estivesse atento, a essa situação, teria passado, por cima, desse condutor, da motocicleta, que está ali, prestando informações, para os agentes também, a outra pessoa, está recebendo, o atendimento, ali, no serviço, de atendimento, móvel, de urgência, Cuiabá, fica toda complicada, por conta do acidente, sinalização, já foi feita, aqui no local, agentes da PRF, também, obtendo informações, e, esse é o registro, da Câmara do Rota, olha só, a imagem do Eder Rabelo, nesse momento, mostrando, aqui, o canteiro central, que foi, praticamente, destruído, por conta, desse acidente, que aconteceu, aqui, na Avenida Cuiabá, o coletivo, entrou, no canteiro central, porque, o condutor, aí, desviou, do motoqueiro, e, por pouco, não aconteceu, uma morte, aqui, na Cuiabá, em frente, ao quartel, do terceiro BPM, a gente mostra, mais aqui, na frente, vamos lá, Eder, vamos lá, na frente, para mostrar, que, o coletivo, acabou, indo, para, o outro lado, da via, a gente mostra, nesse momento, aqui, para o outro lado, da pista, mas, felizmente, não ocorreu, algo pior, aqui, como, nós estamos mostrando, nesse momento, apenas, dando os materiais, tanto, do coletivo, como, também, do condutor, da motocicleta, aqui, na Cuiabá, em frente, ao quartel, do terceiro BPM, a gente vai, mais ali na frente, também, para mostrar, as informações, sobre a motocicleta, que está, ali na frente, do quartel, deslizou o carro, batemos lá, aí, ele tirou para lá, ele tirou para cá, eu tirei para lá, mas, não teve nada demais, o senhor não passar, por cima dele, precisou, fazer essa manobra, aí, para cima do, do canteiro, isso aí, foi, para desviar dele, graças a Deus, que livrou a vida, do rapaz, está tudo certo, e as pessoas, que estavam no interior, do coletivo? Já saíram, já tudo, se bateu ninguém, graças a Deus, tudo certinho. Não tivesse habilidade, de fazer essa manobra, realmente, seria uma tragédia. Tinha feito mais feio, o negócio, tinha sido feio mesmo, graças a Deus, que Deus está no meio, e a gente controlou. O seu nome? Antônio. Isso aconteceu por conta da enxurrada, estava muito forte, e o motoqueiro, ao tentar também desviar da lama, que ia carregar uma passageira, para não se sujar bastante, tirou um pouquinho para o meio, uma vez que o ônibus ia passando, e aconteceu a situação aí, o ônibus aquaplanou, e chegou a colidir lateralmente com a motocicleta. Por pouco, aí, não passou por cima dos dois? Isso, por pouco, uma vez que o motoqueiro reduziu a velocidade imediato, por conta da lama, e o motorista do ônibus desviou, de forma brusca, chegando a aquaplanar o veículo. Olha a situação do ônibus aí, da empresa Perpétuo Socorro, mas são vários problemas, que tem ocorrido ultimamente, envolvendo o ônibus da empresa Perpétuo Socorro. Teve aquele caso lá, nós mostramos, na semana passada, na semana que passou, o motoqueiro bateu, o condutor não teve culpa, o ônibus da empresa, não teve culpa nessa história, o motorista da empresa, melhor, não teve culpa nessa história, o ônibus, o condutor da motocicleta bateu na lateral do ônibus da empresa Perpétuo Socorro, se esburrachou no chão, pedaços da gengiva, dentes ficaram no chão, no solo. Nós mostramos a imagem, chegamos em cima do lance, contamos, narramos, informamos o fato a você. Agora, uma outra situação registrada, exatamente, com o ônibus da empresa Perpétuo Socorro, o condutor teve que jogar para cima do canteiro central, e ali em frente, o terceiro BPM, o quartel do terceiro BPM, na rodovia federal Santa Anicuiabá, para evitar uma tragédia maior, para evitar matar uma pessoa. Olha, vamos com o acidente, na Borges Leal, com a Barão do Rio Branco, nós temos as imagens, você vai ver um carro, dando uma chapuletada, no motociclista, quase que ele passa por cima do motociclista, coloca o cleninho, você vai ver as imagens, o cleninho na tela, trazendo a informação detalhada, vamos lá. O acidente aconteceu, na manhã desta segunda-feira, no cruzamento da Barão do Rio Branco, com a Borges Leal, o senhor Celso, proprietário do Fox de cor preto, ele, que foi muito esperto, ágil, tirou, no exato momento, que o motoqueiro fez ultrapassagens pela esquerda, não está correto, tem uma faixa contínua, e o pisca do cidadão, do seu veículo, estava ligado, o senhor, no momento do acidente, só pensou, realmente, na vida das duas vítimas. É isso aí, eu fui muito ágil, porque se, né, tinha abatido, tinha até passado por cima, inclusive ele ia com uma criança, na bagageira, o menor, o menor, só que ele não sofreu nenhum, só as coriações, só as coriações, pois é, no momento, a passagem estava para mim, com o pisca ligado, com o pisca ligado, sem nenhum movimento também, de trás, e o cara ultrapassou, não sei se ele viu, ou não viu o pisca, mas que estava ligado, o pisca, inclusive tem até as câmeras, que registraram, e ele passou, do meu lado, pelo lado esquerdo. Um susto muito grande? Um susto muito grande, é isso aí. No momento que o senhor sentiu o baque, o senhor se preocupou, em tirar o veículo, para não passar por cima das vítimas? Eu tinha passado por cima das vítimas. O risco de matar os dois? De matar os dois, mas eu fui rápido, fui ágil, e não deixei acontecer isso. O senhor rapidamente chamou o SAMU, e os homens do boate, para fazer todo o procedimento? É, foi, é isso aí, foi. O que é providência? Não, a gente vai entrar, eu quero conversar com ele, para a gente entrar em acordo. Apesar de o senhor estar certo, o senhor quer fazer um acordo com ele? Um acordo com ele, é. Ele assuma o prejuízo? Ele assuma o prejuízo, porque senão a gente parte para a justiça, né? Tanto o prejuízo seu, como o dele, né? Tanto o prejuízo, é, meu quanto o dele, é. Positivo, às vezes, por frações de segundo, os condutores, vem ao cuide de ir com outros veículos, na via pública. É, o levantamento de solo, ele foi feito lá no local do sinistro, e agora viemos até o PSM, para pegar dados do condutor da motocicleta, que era pai e filho. Como é que eles ficaram? Ficaram muito batidos? Aparentemente, escoriações e uma possível fratura no pé direito do condutor da moto. O piloto habilitado? Nós estamos colhendo essas informações agora, eu com o técnico, estamos colhendo aí dentro do pronto-socorro as informações sobre a habilitação e o documento do veículo dele. A gente, além de nós conseguirmos as imagens, através de uma pessoa que nos forneceu as imagens, e dá de ver nas imagens que o rapaz fez ultrapassagem pelo lado errado. É, aparentemente ali, tem uma faixa contínua ali naquele cruzamento, que ela fica sentido único só da borde leal, para lá, na barão, da barão até embaixo, ela é sentido único. Da borde leal, subindo para o outro cruzamento, ele é sentido duplo. E o condutor, aparentemente, tem uma faixa contínua lá. Aparentemente, os condutores, a maioria dos condutores não respeitam as faixas contínuas. Agora a notificação é gravíssima, valor muito alto, acima do que era normal, que teve agora uma modificação no código, e com certeza vai ser tomada as providências dos cabelos. Olha, a verdade é o seguinte, a ultrapassagem correta é pela esquerda. A ultrapassagem correta é pela esquerda. O clínico disse, ó, ele ultrapassou pela esquerda, ele não poderia ultrapassar. Nesse caso específico, ele não poderia ultrapassar. Não poderia, porque tem uma faixa contínua. Tem uma faixa contínua. E se tem a faixa contínua, o condutor não podia fazer ultrapassagem. Mesmo pela esquerda, mesmo corretamente, ele não podia fazer ultrapassagem. Até porque o pisca estava ligado. Se tratando a faixa contínua, ele tinha que aguardar, ele tinha que esperar. Aí caracteriza a imprudência. E vinha o pai e o filho na motocicleta, né? Os danos foram materiais, algumas coriações pelo corpo, graças a Deus. Mas o condutor, o condutor do veículo foi extremamente habilidoso, teve habilidade de sobra para não passar por cima dos dois. Para não atropelar o pai e o filho. Quer dizer, atropelar, bateu na moto, o cara caiu. Para não matar, melhor, o pai e o filho. Para não matar o pai e o filho. Os danos materiais. Porque se não fosse a habilidade do condutor, ele teria passado por cima dos dois. Do pai e do filho. Agora, não se faz ultrapassagem próximo à faixa contínua. O cara estava debaixo do semáforo. Ele ia fazer, ele ia dobrar. O pisca certa estava ligado, indicando que ele ia fazer a curva lá, que ele ia dobrar. Melhor, que ele ia dobrar. E o motociclista, infelizmente, adiantou, fez a coisa equivocadamente, errada. E agora vai ter que responder, como disse o agente de trânsito. É uma infração considerada grave, gravíssima. Tem que proceder, não tenha dúvida disso. Olha, vamos falar de futebol. O boto do Amazônia e o Tapajós se preparando para o primeiro compromisso. Já é domingo, já é domingo. Está chegando a hora da onça beber água. São Francisco e Tapajós mais inseridos no contexto do Estadual 2015. Luiz Carlos conversou com o presidente do boto do Amazônia. Vamos ouvi-lo. Coloca no ar. Vamos falar do boto do Amazônia. O Tapajós, que fez um jogo treino no sábado, no Colosso, venceu pelo placar de 12 a 1, com a estreia do Jannison. Bom centroavante, Sandy Cleimonte. É, o Semo Jannison, estamos já lutando pela liberação dele, que é internacional. e eu acho que até o jogo do Paissandu deve estar ok, está registrado e vai estar pronto à disposição do treinador. Antes da partida contra o Paissandu, mais algum jogo amistoso? É, está programado para sexta-feira, o próprio estádio, isso se a chuva não cartigar o estádio, com a seleção de Santarém, né? Então, isso é muito bom, serve para avaliar a equipe e a partir de agora o treinador já vai começar a botar a equipe que ele pensa em botar contra a estreia, né? E isso é bom, vamos esperar que se faça o sol na sexta-feira, para que o estádio seja liberado e faça esse amistoso contra a seleção de Santarém. E o zagueiro Tiago Costa? Já chegou, chegou no sábado, pela parte da noite, e já está treinando com a equipe. Tanto o Tiago Costa, quanto o Patrick e o Diego Meia. O técnico Vitor Uco continua? Continua, graças a Deus. depois do não susto, que a gente fala, não foi susto, foi um aviso. Então, ele já sabe do aviso, vai se cuidar, vai fazer os exames todos que precisam, fazer um levantamento que aconteceu, para isso não venha acontecer, mas ele está bem, tranquilo, já está trabalhando com a equipe. E a logística, o torcedor que está apoiando o Tapajós, está ansioso aí, preço dos ingressos para o jogo contra o Paysandu. A gente está trabalhando nisso, até porque eu acho que é uma parceria entre o torcedor e a equipe. Então, ninguém vai fazer uma coisa que seja absurda, vamos trabalhar dentro do planejamento, do projeto que nós temos para isso, mas o torcedor não se preocupe. A gente vai fazer uma venda antecipada que vai ser ainda mais barato ainda, para que todos vá apoiar o Tapajós lá no jogo. Então, isso aí pode ficar tranquilo, que eu acho que até na sexta-feira a gente define valores de ingresso. Vamos ter muita coisa boa no estádio, vamos ter promoções lá, vamos ter sorteio, vamos ter algumas apresentações lá. Eu acho que o torcedor que fizer um esforço e ir lá dar esse apoio para o Tapajós vai se sentir bem no estádio pelo que vai acontecer lá, que vai ter uma surpresa boa lá. Olha, daqui a pouquinho você vai ver, vamos colocar logo agora, Júlio, vamos colocar logo agora. Vamos colocar o delegado, o delegado Germano, falando a respeito do crime que foi vítima ao Marcos Reim. Até porque a viúva voltou aqui conosco, a viúva está desesperada, todos querem justiça e as pessoas argumentavam, todas diziam que o lacral, o lacral e o ceguinho, é ceguinho o nome do outro, os dois suspeitos, eles tiveram participações, as pessoas diziam isso, falavam e a gente sempre coloca suspeito porque só quem vai dizer que o cara é acusado é a justiça, só quem vai dizer que o cara é acusado é a justiça. Enquanto a justiça não falava, não podemos nos antecipar, não podemos nos precipitar. Então, a suspeita era que o lacral e o ceguinho tivessem tido participações nesse crime que aconteceu lá no bairro da Floresta, que foi na Floresta, o Marco René, que foi vítima do Marco René, assassinado com três facadas. O Fábio Doido já está na cadeia. O delegado Germano foi questionado sobre essa situação, porque as perguntas são muitas, os questionamentos são muitos e o nosso dever é exatamente esclarecer, para que você receba esse esclarecimento. Vamos ouvir o delegado Germano falando com o repórter Clirildo sobre o assunto. Coloca na tela. Antônio Júnior, aqui na Seccional, vamos conversar com o delegado Germano do Vale, delegado titular da Delegacia de Homicídios do município. Vamos falar a respeito do Jalcio Batista, conhecido como Lacral, morador ali da Roxinol, no bairro da Floresta. Segundo os denunciantes, o Lacral já está envolvido em dois homicídios aqui no município de Santarém. O que aconteceu no dia 11 de junho de 2013, onde o Paulo Fernando Diego foi morto com uma facada no peito, você viu a matéria reprisada na última sexta-feira, e agora, em 2015, o Marcos René, que foi morto também com três facadas. Segundo as pessoas que estavam no local do crime, o Jalcio Batista estava envolvido, o Lacral. Mas segundo o delegado, o Jalcio aqui em depoimento, negou a autoria do crime. Delegado, quer dizer, o Jalcio simplesmente negou, não participou do crime. Negou que teria participado do evento delituoso, ou seja, na consumação, ou na preparação do crime. Ele estava junto com o seu grupo, lá eram em torno de cinco pessoas, entre eles o Francisco Fábio, já que é aparente, o Fábio doido, o homicida, também o próprio Jalcio, conhecido como Lacral, mais uns outros três ou quatro pessoas, que faziam parte desse grupo, mas no evento delituoso, ele não preparou, ele não ceifou a vida. Quem cometeu o crime foi o Fábio, e logo depois, para tentar ofuscar, quem atirou em desfavor do grupo, já foi um outro indivíduo. Diante disso, nós ouvimos não só a dona do bar, que é a cunhada da vítima, nós ouvimos o irmão da vítima, que também estava na cena do crime, o concunhado dele, que estava também na cena do crime, o amigo da vítima, então nós já ouvimos aí, de testemunhas, oculares que presenciaram o crime, em três ou quatro pessoas, foram nângeles em dizer, que o que cometeu o crime, o que entrou primeiro em briga, agressão física, foi o Francisco Fábio, o Fábio doido, e a vítima. Diante dessa situação toda, ele foi ouvido ainda como testemunho, o inquérito está em dois dias, para encerrar, nós estamos ainda ouvindo pessoas, a equipe do Hélio, Hélio Rigo, o chefe de operações, tem trazido aí, até aqui a seccional, até a divisão de homicídio, para ouvir essas pessoas, está bem avançado, mas nesse momento, nesse inquérito em questão, não tem o que dizer, da participação do Jarvis, nós estamos ouvindo ainda, todos, dois desse grupo estão, local incerto e não sabido, ou seja, estão foragidos, quando começaram aí lá as intimações, mas a gente ainda tem dois dias, para avançar aí, e ter alguma resposta ainda, de sim ou não, da participação do Jarvis. Olha, pela vida pregressa desse rapaz, que se chama Jarvis, conhecido no mundo do crime, como Lacral, pela vida pregressa dele, é preocupante, a polícia tem que ter um critério, mergulhar na investigação, ele, o delegado disse, o delegado Germano, que vem desenvolvendo um trabalho, é decente, um trabalho bom, à frente da delegacia de homicídios, o delegado identifica, mas só pode colocar o assassino atrás das grades, quando ele tiver a doença do poder judiciário, quando o judiciário decretar preventivo, é assim que funciona, o delegado não é juiz, cada um tem, é, função específica, o delegado prende, quem determina, se o cara deve ser enviado, mandado para o presídio, é o judiciário, é o juiz, é o magistrado, o magistrado decide, através do inquérito policial, que é feito pelo delegado, por isso que o delegado tem uma grande responsabilidade, quando ele, ele prepara o inquérito policial, tem que preparar de uma forma convincente, para convencer o judiciário, o magistrado, que o cara é um criminoso, então, identificado, vários criminosos já foram, agora, para a cadeia, exatamente, poucos foram, exatamente, porque a justiça ainda não determinou, ainda não concordou com a polícia, para que esses caras sejam presos, a polícia está fazendo o trabalho dela, mas eu quero falar o seguinte, para o senhor delegado, baseado, na vida pregressa desse cara, tem que analisar direitinho, porque esse cara não é flor que se cheire, por exemplo, nós conversamos com o delegado, Paixão, delegado Paixão, que é o delegado, que preside o inquérito, do crime registrado, no ano de 2013, aconteceu exatamente, no dia 11, do mês de junho, do ano de 2013, semana passada, nós conversamos com a mãe do Paulo, que foi, a suspeita, que ele tenha sido assassinado, pelo Lacral, pelo Jarlison, lembram? A mãe dele ligou lá de Parintins, assistindo a gente pela TV Web, e a senhora está ligada conosco, ela está ligada lá em Parintins, através da TV Web, então a mãe dele falou, com todas as letras, que o Lacral não é suspeito, é acusado, segundo a mãe, é do Paulo da vítima, que ele matou o filho dela, e o delegado que preside o inquérito, é o delegado Paixão, ele diz que pediu a preventiva, a justiça ainda não determinou a preventiva, não decretou a melhor preventiva, e o delegado fala que ele está convencido, que foi o Lacral que assassinou, vamos ouvir, coloca aí o escrivão não, o repórter, meu filho, conversando com o Paixão, vai lá, solta! Antônio Júnior, aqui na UIPP do Bairro da Nova República, a equipe do Rota vai conversar com o delegado, delegado Luiz Carneiro da Paixão, delegado que presidiu o inquérito policial, que envolveu a morte do Paulo Fernando Rego, e o suspeito do homicídio, se chama Jarlson Santos Batista, vulgo lacral, morador ali da Rochinol, no bairro da Floresta, segundo a mãe do Paulo Fernando, que se encontra na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, ela entrevista pelo telefone, a equipe do Rota, ela disse o seguinte, que o assassino do filho dela, nunca foi preso, se ele não está preso, a culpa não é da polícia judiciária, o delegado Luiz Carneiro da Paixão, preparou todo o inquérito policial, concluiu e enviou ao Poder Judiciário. Exatamente, nós que presidimos, nós concluímos o inquérito, o inquérito foi remitido para a justiça, já não é mais nossa competência, isso agora a família tem que procurar, constituir um advogado, para que possa se dirigir ao fórum e tomar todas as providências que são cabíveis. O delegado, na época, no dia 11 de junho de 2013, segundo os familiares, o lacral matou o Paulo Fernando com uma facada no peito e ele saiu, fugiu da cidade. É, naquele momento ele evadiu-se, tomou um rumo incerto e nós não conseguimos localizá-lo, mas nós concluímos o inquérito, salvo engano, nós pedimos a prisão preventiva. E até hoje o Justiário não lhe deu a prisão, a autorização para prender o Jair? Não, até o momento ainda não correu. Ele se apresentou, posteriormente com a presença do advogado, foi tomado todos os depoimentos e foi enviado para a Justiça. Eu acho que o Ministério Público que fez a denúncia deve estar rolando na Justiça. O delegado já está com um ano e seis meses que aconteceu o fato. O senhor lembra se o Jair realmente assumiu que foi ele que deu a facada no peito do Paulo Fernando? Sim, sim, foi tudo... Ele foi indiciado, ele prestou depoimento, esteve na delegacia e logicamente foi liberado que não havia mais o flagrante. O correto é que tudo foi feito o procedimento correto pela polícia, pelo senhor presidente do inquérito e agora se a família quiser a Justiça que cobre do Judiciário. Exatamente, aquilo que eu falei anteriormente, né? Ela tem que constituir um advogado para que ele tome todas as providências necessárias. O Supercenter Santarém Importados preparou para você a mega promoção Volta às Aulas. São os melhores produtos com os menores preços. Confira! Borracha, dez centavos. Lápis, dezenove centavos. Gola, quarenta gramas, trinta centavos. Mochila, a partir de onze e noventa e nove. Mochila de rodinha, trinta e quatro e noventa e nove. Mega promoção Volta às Aulas do Supercenter Santarém Importados. Compre sua lista completa em um só lugar. Supercenter Santarém Importados. O shopping da sua casa. Vamos falar sobre... Antes de falar... Segura o texto aí, meu filho. Volta um pouquinho. Estou falando com o meu assistente aqui que está no telepronto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ouviram o delegado Paixão falar. Olha como é o Brasil. Esse é o retrato do Brasil. O delegado disse... O delegado Paixão, quando o repórter perguntou se o Lacral, o Jarlison, assumiu diante dele, que é a autoridade policial, na declaração que ele fez, porque ele fugiu, compareceu 24 horas depois com o seu advogado e você matando. Olha como é que funciona a coisa no Brasil. Você mata, foge, 24 horas ausentes, depois comparece à delegacia com o seu advogado, você adentra a delegacia pela porta da frente, normal, a polícia não pode tocar em você. Como se você tivesse morto um cachorro. Essa é a lei brasileira. Essa é a lei brasileira. Aí o delegado ouve você, mas não pode prendê-lo. Ouve você, você dá o seu depoimento, o delegado conclui o trabalho, o inquérito, manda para a justiça e você vai embora para casa. Se a justiça decretar a sua preventiva, é que a polícia vai atrás de você para prendê-lo. Tempo suficiente para você pinar, para você ir embora, se você tiver culpa no cartório, se você é consciente que você fez o erro, que você cometeu o crime, sabe que tudo será esclarecido e a polícia vai vir atrás de você. Então você tem tempo para ir embora. É assim que funciona. Olha o que aconteceu. O delegado, muito discretamente, com muita descrição, ele disse, sim, sim. O repórter perguntou, e aí, delegado, o cara confessou para o senhor que matou? Sim, sim, sim. É assim, eu pedi a preventiva dele. Quer dizer, o delegado fez o trabalho dele, mandou para a justiça e até agora o cara não foi preso. O cara confessou para o delegado que matou e está solto. Vai dormir com um barulho desse. Essa é a lei do Brasil. Essa é a lei vagabunda do Brasil. É a lei do Brasil. O cara mata. A culpa não é do juiz, não é do delegado. É a lei que é assim. Agora, por que o judiciário ainda não decretou a preventiva desse cara? Se o delegado disse que o cara confessou para ele que matou o rapaz, que o lacral realmente matou o rapaz, e por que o judiciário ainda não decretou a preventiva desse rapaz? A mãe dele está nos assistindo lá em Parintis. A família tem que constituir um advogado para saber exatamente a razão pela qual a preventiva desse cara não foi decretada. Se ele disse com todas as letras que matou. Quer dizer, o cara mata, diz que matou para o delegado e não é preso. Esse é o Brasil, meu filho. Olha, é por isso que o neguinho aqui se dá mal quando vai lá para a Indonésia, né? Acha que na Indonésia é o Brasil. Acha que a lei lá não vai funcionar? Se deu mal. Foi para a frente do fuzil e foi fuzilado. Olha, a Integrar, eu tenho um recado para você, a Integrar e Núcleo de Psicologia está com vagas abertas para os cargos de auxiliar administrativo, vendedores, operadores de caixas, garçons, auxiliar de RH, professores de administração e outros. E está precisando, com urgência, que essas vagas sejam ocupadas. De garçom e professores de administração, com urgência, que essas vagas sejam ocupadas. Os interessados, por gentileza, devem enviar currículo. O e-mail, integrare.gmail.com Integrare, arroba, está aí na tela, exatamente assim que você deve escrever. É assim que você deve escrever. Integrare, arroba, gmail.com Mande o seu currículo para esse e-mail, correto? É exatamente assim que você queria que eu falasse? Ou ligar para os números, anote os números aí. 992 05 05 15. Vou falar compassadamente para você anotar. 992 05 05 15. Anotou? 992 05 05 15. Ou ainda deixar na recepção da Clínica Integrare, localizada na Avenida São Sebastião, esquina com a Silva Jardim, no bairro da aldeia. Se você está ocioso, não tem trabalho, por gentileza, faça isso que eles estão precisando, que você vá, ocupe a vaga e ganhe a grana que eles pretendem pagar. Se houver um acordo entre as duas partes, você está aí com a oportunidade de exercer o seu ofício, a sua atividade e ganhar dinheiro honestamente. Você está reclamando que não tem trabalho, está aí o programa dando essa condição para você. É só você ir lá rapidinho, no endereço que eu divulguei, eu ligar para o telefone que eu informei, para que você obtenha maiores informações. Júlio, qual é a próxima informação, Júlio? Qual é a próxima matéria? Menores foram abordados. Olha aí o trabalho da polícia abordando menores. A câmera do Rota em ação, você vai ver a abordagem feita a menores, já que os menores são problemas sérios para a sociedade brasileira, menores envolvidos com droga, menores matando, menores estuprando, menores comandando quadrilhas, menores deitando, enrolando, fazendo aquilo que dá na telha, e infelizmente não são punidos como deveriam ser. Existem os privilégios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um incentivo para que eles façam coisas piores, se mantenham na criminalidade. Infelizmente. Vamos ver a abordagem da polícia militar, o Balieiro é o repórter. Abre a imagem na tela. Nós acompanhamos nesse momento uma abordagem policial aqui na Afonso Pena, e a gente mostra a abordagem, inclusive já localizada a uma arma, soldado Azevedo. Nós fomos acionados primeiramente via NIOB, devido ao monitoramento das câmeras aqui no parque da cidade, e no bosque, de alguns jovens que estariam fazendo vandalismo, patrimônio público, inclusive até patrimônio particular, quebraram alguns carros ali, e nós viemos, através dessas denúncias, fizemos as rondas, e viemos encontrá-los aqui na Afonso Pena. Eles estavam todos reunidos, com pau e pedras na mão, não viram a viatura chegar, já estava com o giroflex desligado, e foi um elemento surpresa, a gente pegou, fez a abordagem, tudo padrão, e constatamos que trata-se somente de menores, que eles estavam sob efeito de drogas e álcool, e a gente vai fazer os procedimentos cabíveis até como prevê a lei. Devem ser entregues para os pais, é isso. A gente vai constatar se todos são menores, porque até agora nenhum apresentou documento de identidade. A situação é complicada, porque esses grupos se reúnem em praças públicas, principalmente na orla também, e eles acabam se degladiando, marcando confrontos, essa é a informação que a polícia tem também? É, primeiramente são essas, né? E tem esse grupo, e tem mais outro grupo ali, que está ali para baixo, a gente não conseguiu abordá-los. Mas, eles sempre se encontram, não sei qual é a razão desse conflito entre eles, né? Mas a polícia na rua evitou a rua. Com certeza, com certeza, eles até agora só deram prejuízo no patrimônio público e particular, não deram prejuízo à vida de outras pessoas, né? Tá certo, obrigado pelas informações aqui, o soldado Azevedo. Uma guarnição foi deslocada aqui para essa via, realmente, para fazer a constatação e foi pedido o apoio para vir dar a essa guarnição do soldado Azevedo e os menores estão todos aqui. Infelizmente, nós não podemos mostrar rosto de menores por conta aí da lei que nós temos aqui no país. Infelizmente, eles acabam praticando esses delitos, pequenos delitos aqui na cidade e estão amparados aí na forma da lei. Nós não podemos mostrar o rosto deles, mas devem ser encaminhados aí nas viaturas e entregues para os pais que devem tomar aí as suas devidas providências caso sejam reincidentes. Aí o conselho entra, faz todo o procedimento e aí então os pais são aí acompanhados juntamente com os menores dessa vez aqui na Afonso Pena essa situação que aconteceu e nós acompanhamos essa abordagem policial. Olha, vamos falar do melhor café do Brasil, café Tapajós. Você já experimentou o café que é a nossa cara? Já experimentou? O café que rende homenagem ao rio lindo que se chama Tapajós, o café que é da terra. É um café de alta qualidade com grãos selecionadíssimos, torrado no ponto, um café que rende muito bem e é do jeitinho que a gente deseja tomar, do jeito que a gente gosta, com um aroma irresistível e um gosto saborosíssimo de puro café. Então faça como eu, experimente o café Tapajós, gostoso do nosso jeito. O café da região, o café do Tapajós, contém o selo de pureza a bique, meu filho. E você, comerciante, que deseja ter o café Tapajós no seu comércio, é só entrar em contato com a distribuidora comercial Tapajós, que distribui gêneros alimentícios em geral, bebidas e produtos de limpeza em geral. A distribuidora comercial Tapajós fica na Bajona de Miranda, 1461, bairro Aparecida. O Televendas, 3523-1396. É só você ligar, 3523-1396. Ou 3522-5086. 3522-5086. Tá na hora de eu tomar o café gostoso do Brasil. Chega aqui, olha, xícara aqui. Venha pra cá, minha filha. Coloca na câmera do Maurício aqui, Júnior. Na câmera do Maurício, na câmera do Maurício. Isso, agora você vai ver o café. Tira essa taja daí, tira a taja por enquanto. Tira a taja. Isso, coloca o café. Olha o café derramando aqui, olha o café derramando. Olha o café. Esse é o café tapajós. Esse é o delicioso café. É, agora, Maurício, sobe a câmera aí, meu filho, que eu vou colocar a xícara aqui na boca. Isso. Coloca na câmera do meu, fica melhor. Isso. Ótimo, obrigado. Olha aí, esse café é sensacional. Eu recomendo pra senhora, dona de casa. Quer tomar um cafézinho junto comigo? Você quer tomar? Então tome o café. Mas é gostoso esse café. Isso aqui não é pra fazer média, não, meu irmão. Eu jamais teria essa cara de madeira pra fazer média, pra que quando você fosse tomar, você não gostasse e reclamasse de mim. Você sabe que todas as dicas que eu dou é pra acrescentar. Todas as sugestões que eu passo é pro seu bem. E jamais eu indicaria esse café se não fosse bom. Olha, se não tivesse o cheiro de café, jamais eu indicaria pra você. E nem tomaria também. Você acha que eu vou tomar aqui só pra agradar? Eu tô tomando porque realmente o café é gostoso, é delicioso. sensacional. Tá aí. Você tá me olhando com a boca cheia d'água. Tome aí. Tome aí. Não se preocupe, você não vai descobrir nada. Pode tomar. Vamos lá. Pra outro assunto aqui, Júnior. Olha, o menor invadiu uma loja. Na Borja Leal fica a loja. Quase chegando na Cuiabá. Fica a loja. Uma loja de autopeças. O menor invadiu a loja com capacetes e assaltou uma funcionária da loja. A funcionária viveu momentos terríveis. Ela viveu momentos desesperadores. As imagens foram fornecidas ao programa. Agora você vai ver a entrevista que o repórter fez com o pai do menor. Porque o moleque foi apreendido. Moleque foi apreendido. Você vai ver as imagens que foram fornecidas ao programa e a entrevista com o pai do menor. O menor foi apreendido. Vamos ver. Coloca na tela o clenido. Pode soltar. Antônio Júnior aqui na sala do delegado Germano do Vale, o menor de 17 anos que foi apreendido. Flagrado, assaltando com arma de fogo aqui na cidade de Santarém. Ele que é filho do Pernam. É muito conhecido ali no bairro do Mapiri e Liberdade. Pernam, ele mesmo, fez questão de entregar o seu filho menor de idade para as autoridades porque ele não compactua com as atitudes criminosas do filho. É verdade, Pernam? Não, o que eu quero falar para todos é que eu já pedi o internamento do meu filho que eu quero a melhora do meu filho. Eu não quero que ele foi um menino muito trabalhador, já me deu muito prazer, muita satisfação na minha vida. Para todos os pais e toda vizinhança de casa saber que eu não compactuo com isso. Toda vizinhança, toda mãe que tiver seus filhos pode manter seu pai, manter colado nele. Eu peço isso para vocês porque é ruim para uma família. Ele já te ensinou tudo do boi para ele, trabalha, você é um homem trabalhador e agora passando por uma situação dessa, o seu filho de novo envolvido com atos infracionais aqui na cidade. É, realmente, é uma coisa que fica chata a gente falar, mas é realidade, né? Todo mundo sabe do meu trabalho, vocês mesmos, a imprensa do Rota 5 sabe do meu trabalho, sou um cara limpo no meu bairro, o presidente do meu bairro me conhece, né? Toda vizinhança conhece o Perno no Mapiri. Perno, você acredita que as influências negativas, os amigos negativos que o seu filho fez lá no bairro do Mapiri foi que conduziu ele para este caminho da criminalidade? É, com certeza, com certeza, porque na idade dele não é para esse tipo de coisa. Aí teve conversa, teve amigo, né? Que a gente, nem todo pai, nem toda mãe pode estar colado no seu filho em todo momento, toda hora, porque trabalha, tem outros assuntos para resolver e não vive de malandragem. Quem não tem tempo que faz isso, entendeu? Mas meu filho era um trabalhador, todo mundo sabe, todo mundo conheceu ele, todo mundo conheceu ele, sabe como é que era trabalhador, todo mundo admirava meu filho e hoje em dia eu me encontro numa situação dessa, né? Falando para todos os ouvintes da Ponta Negra o que está acontecendo. Então, eu peço para todos os seus pais, as mães, que a gente não tem tempo para isso, porque todo mundo trabalha, né? Tem seus compromissos, então, eu quero dizer isso. Você quer a internação do seu filho? Eu quero a internação do meu filho, já falei com a promotora e já pedi a internação dele. Que ele seja tratado lá, seja ouvido pelos psicólogos e que quando ele sair de lá da internação saia uma pessoa diferente. É, com certeza, meu irmão, com certeza. Eu tenho fé em Deus que eu consigo isso. Transformar seu filho? Transformar meu filho, porque era um cara eu, todo mundo me conhece, que eu era um cachaceiro, eu não valia nada e graças ao meu bom Deus, Jesus entrou na minha vida que eu mudei a minha vida e todo mundo sabe disso. No Mapiri, todo mundo me conhece. Esse Antônio Júnior, um pai, um pai que não compactua, não apoia, soube das ações criminosas do filho, apenas 17 anos, flagrado pelas câmeras de segurança de uma empresa assaltando com uma arma de fogo. Cruel, vai pra cima, passa o dinheiro. E o Perna, ele mesmo, entregou o seu filho para os homens aqui da polícia judiciária. E ele mesmo, solicitou do Ministério Público a internação do seu filho. Quer que o filho seja internado para quando sair de lá, sair transformado. Tudo ele, falou o Perna, tudo pela influência negativa dos amigos ali do bairro do Mapiri. O menor se encontra aqui, na sala do delegado Germano Duvalli e o procedimento sendo preparado pelo delegado Elinelso Silva, enviado ao Poder Judiciário. Com certeza, o menor será internado ainda hoje, lá na Fazepa, aqui no município de Santarém. São mais de 18 anos no mercado, atendendo toda a região oeste do Pará. A distribuidora Durães, sempre inovando com seus produtos, traz uma nova linha de material de limpeza para a sua casa. O exclusivo sabão em pó Durães, feito especialmente para atender suas necessidades. Uma fragrância surpreendente que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo. Rende muito mais, com um preço acessível para todos. Sabão em pó Durães e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães. Distribuidora Durães, você pode confiar. Volta às aulas 2015 é com a IC Variedades. Traga a sua lista, compre tudo em um só lugar. Cadernos, mochilas, porta-lápis, lancheiras, tudo combinando como a garotada gosta. Os últimos lançamentos em cadernos, toda a linha da Faber-Castell, Cantil e jogos educativos. Compre à vista com um bom desconto ou no cartão de crédito em até cinco vezes sem juros. Compre barato e concorra a uma moto. A IC Variedades em duas lojas, Rui Barbosa e Travessa dos Mártires. Olha, em relação a essa questão do filho do perna, em relação a essa questão do filho do perna, não é a primeira vez que esse moleque faz isso. É, não é a primeira vez. Agora, um detalhe. Coloca as imagens no ar. Ele lá no interior da loja. Ele foi atrás de uma grana. A impressão que ele sabia de coisas particulares que só dizem respeito ao dono e aos funcionários que trabalham diretamente com o dono. Então, a impressão, a conclusão que estão chegando é que alguém buzinou para ele alguma coisa. Ele foi atrás de um dinheiro. Ele foi certo. Cadê a grana? Enfim, ele foi atrás de dinheiro. Então, ele falou coisas lá que as pessoas estão tirando essas conclusões que ele sabia. Ele teve informações. Agora, quem passou essas informações para esse moleque? Olha a funcionária passando maus momentos o cara com o revólver na mão. O moleque de 17 anos já sabe o que está fazendo. Claro que já. Quer dizer, com o revólver impune, olha aí, pegando as coisas, tirando as joias da funcionária, tirando pulseira, anéis, cordão, ela dando tudo para ele. Abriu a bolsa da funcionária, da jovem lá, abriu a bolsa, levou os pertences da funcionária, olha ela apontando e ele com o revólver na mão. Ele com o revólver na mão. É 17 anos, 17 anos, fazendo o que vocês estão vendo aí, Abrindo a bolsa da mulher lá, tá vendo com o revólver na mão? Abrindo a bolsa, metendo a mão na bolsa da mulher. Impressionante. Então, a suspeita é que tem mais alguém ligado a esse moleque. Tem mais alguém ligado a esse moleque. Se a polícia der uma pressão desse moleque, ele vai abrir a boca, ele vai bater com a língua nos dentes. Ainda fala grosseiramente com a funcionária, humilha a funcionária, pega a joia, o dinheiro, coloca no bolso. Obrigado, Júnior. Se a polícia der uma pressão desse moleque, ele vai abrir a boca. Agora, até onde os pais têm responsabilidade? Sobre o filho, sobre as ações que os filhos praticam, ações criminosas. Porque o primeiro ensino é dentro de casa, a primeira instrução é dentro de casa, enfim, a primeira aula é dentro de casa, o filho absorve o que ele vê, uma esponjinha, vai crescendo, vai crescendo. Tem que levar em consideração esses fatores aí. até onde o pai tem responsabilidade sobre as ondas erradas que o filho se envolve, comete, pratica. Você que é pai, você que é mãe, tem que ter cuidado com o seu filho, tem que ter muito cuidado com o seu filho. Ele vai crescendo e a formação você dá a ele exatamente no período que ele está crescendo. Porque chega a essa idade, é o moleque que foi acostumado, viu coisas erradas, enfim, vê as influências da rua, vê os convites alheios aí da rua, aí, meu irmão, aí não tem como segurar, não tem como controlar. Então é lamentável, o pai entregou o próprio filho, parabéns aí pela atitude, não passou a mão na cabeça, quando o pai não passa a mão na cabeça do filho, eu elogio, é digno de elogios, porque viu que o filho se envolveu em coisa errada, tem mais é que denunciar para ele pagar pelo crime que ele praticou. Então vamos aguardar que ele seja interlado, seja encaminhado para fazer, já chega. Esse moleque já deu muito trabalho para a sociedade. Olha, mais um cidadão foi assaltado, a imagem, a imagem você vai ver da pessoa que foi vítima de assalto. Ô Júnior Canal, coloca no ar, solta aí. Acompanhamos nesse momento aqui o jovem que foi assaltado ali na Moiraquitã. Ele já presta informações aqui à polícia militar que já vai passar o rádio para todas as viaturas que estão aí fazendo rondas. Segundo informações, ele apanhou um rapaz lá na Moiraquitã, às proximidades ali de um motel, e acabou sendo tomado de assalto. Levaram a motocicleta dele e nesse momento ele presta as informações aqui para o Cabo Neves que já faz as anotações e vai repassar essas informações para as viaturas que estão circulando nas ruas aqui de Santarém. A gente conversa aqui com ele. Como foi que aconteceu o assalto, hein? Eu vinha ali próximo eu vinha na Coruna sentido planalto já ali. Aí o rapaz deu com a mão eu parei aí mandou eu andar lá próximo lá baixaram assim aí chegou lá e já o outro já colocou a arma na minha cabeça e praticando o assalto pegou e levou a moto. Eram dois? Dois. O senhor estava esperando? Acho que o outro já estava só na espera lá. Você chegou a ver a arma? Com certeza eu vi. Como é que era? Não era um 32, 38? Eu não deu nem de olhar bem para cada um que disse não me olha. Só tiro o capacete e sai da moto e sai. Aí eu só virei as costas e aí o outro falou assim dai logo um tiro nele, logo um tiro nele. Não, pô, não me atira não. Leva a moto. Aí eu virei as costas e saiu. Qual que era a tua moto? Oi? A tua moto qual é? Brois 350 vermelho 2014. Você lembra das características da pessoa que tinha... Ele era louro. Louro. Ele está de... de... camisinha mais comprida. Ele é louro eles. Deve ver isso que ele é louro. Você apanhou ali as proximidades da... A gente vai ligar. Daquitã com a Coruona ali, né? Foi. Ele me deu camão ali. Aí quando chegou ali próximo ali onde tem a borracharia ali frente a gente tem uma padrinha do Pedro Marques ali baixando ali. Aí entrei num beco ali pra chegar ali próximo ali de uma... ali de uma... restaurantezinha que tem ali. Num beco lá. Chegou lá e ele mandou descer da moto e perguntou quanto era. Quanto era? Disse, né? Desce 3 reais. Aí disse nem me desce da moto que é um assalto. Nem me olha e o outro já tá... tá atrás de uma hora e pulou o carro na cabeça assim. Você já informou a polícia que foi passar o rádio, né? Já, já informei o rádio. Tá certo aqui. A gente acompanha nesse momento o jovem que já presta as informações para a polícia militar que está aqui na 16ª seccional de polícia que vai entrar na rede de rádios aí justamente pra anunciar essas informações de que ele foi assaltado ali às proximidades e duas pessoas acabaram levando aí a motocicleta dele modelo Bróis essas motocicletas são alvo fáceis aí desses assaltantes aqui na cidade de Santarém que tomam de assalto praticam outros crimes e depois abandonam essas motocicletas e a polícia militar agora está tentando localizar essas duas pessoas que praticaram esse crime na noite desse final de semana. Olha, vamos daqui a pouquinho é... daqui a pouquinho amanhã nós vamos mostrar vamos mostrar uma situação ocorrida hoje em Juruti a população jurutiense foi às ruas a população jurutiense hoje protestou protestou em razão da péssima administração da péssima administração do prefeito Marco Aurélio o povo de Juruti está revoltado com a gestão do Marco Aurélio é... exatamente isso garoto a produção está me informando Antônio Júnior funcionários públicos é... parte da população caminhou pelas ruas do município de Juruti protestando pela péssima administração do prefeito Marco Aurélio ninguém aguenta mais esse governo agora tem eleição é... brevemente vai ter uma nova eleição e esse cara com certeza vai querer se candidatar à reeleição aí vocês tem que mandar esse cara embora não tenha dúvida disso tem que mandar esse cara pro olho da rua tem que... mandá-lo embora tem que demitir esse prefeito aí de Juruti o cara não está fazendo nada pô prometeu, prometeu e não está fazendo então tem que mandar ele embora o povo tem essa incumbência essa responsabilidade tem uma outra informação também que um técnico enfermagem do município de Juruti é... o técnico enfermagem foi flagrado fazendo o aborto é isso? a suspeita suspeita que um técnico enfermagem foi flagrado fazendo o aborto no município de Juruti obviamente amanhã nós iremos colocar essas informações na tela pra você é... a população lá está aguardando é... está na expectativa eu tenho só que registrar exatamente pra dizer a você de Juruti que nós estamos ligados é... nos assuntos que estão ocorrendo aí estamos atentos e obviamente se defendendo os interesses da população do Oeste do Pará que assiste gosta, acredita e confia no Rota vamos em frente garoto é... no município de Oriximinal um triângulo amoroso vai parar na polícia coloca na tela solta aí estou aqui na delegacia de polícia onde foi apresentado um casal segundo informação é... do sargento Cecil que apresentou o casal aqui é... o cidadão está acusando do casal ter furtado a quantia de 30 reais eu estou aqui com o Luiz Juzo que não tem nada a ver Luiz com esse caso nada a ver meu filho eu só fui eu segui ela que ela falou que nós estávamos brigados ela foi aqui na coloca dela eu segui ela no moto cheguei lá eu vi ela onde ela trouxe fiquei lá no meio longe esperando aí quando eu penso que não demoraram pra lá ela começou a... eu quero gritar lá pra dentro eu fui ver eu estava já discutindo lá não sei o que aí só fico eu puxei da mão dela e levei ela aí eu peguei condutei eu levei ela pra cá na hora que eu com tanta a cela querendo me forçando entendeu eu puxo na hora que eu vou te dar os 10 reais mas vai-te embora na hora que eu puxo os 10 pra dar pra ela o cara já chegou junto tomou pegou os 20 que estava com tudo na hora que eu puxei ele pegou com tudo os 20 os 10 com os 30 que é o último dinheiro que eu tinha pra cá agora situação bastante complicada que depois de mais de anos tu descobre que a mulher está te metendo o chifre ainda vem aqui pra delegacia acusado de ter furtado o companheiro dela é isso aí eu estou com ela acho que nos dois meses vocês dois é, eu não sabia de nada dessas coisas não não sei nem se ela estava se envolvendo com esses temas ela falou na script de reportagem que o senhor já tem mais de anos que tem um caso com ela é mentira dela é mentira dela ela está mentindo isso aí o senhor obrigou ela até largar o marido pra viver com o senhor negativo realmente o rapaz não tem nada a ver é, não tem nada a ver não furtou ninguém não ele deu porque ele quis o dinheiro agora quanto tempo o senhor tem caso com esse cidadão mais de anos já segura informação ele é crente safado e por que ele acusou ele ter furtado é porque ele queria ele quer que eu fique com ele até me convidar pra morar junto com ele já me convidou nunca teve nada nem um ralacocha nada não né o negócio de dizer que eu estou junto com ela é mentira isso daí se eu estivesse junto com ela ela não estava até de madrugada na rua com cara de mototaxe tomando cachaça chegou lá porra ela e o cara lá que até não estava drogado agora o companheiro dela falou que estava separado com ela estava seguindo ela foi pra sua casa quando o senhor pagou ela deu dinheiro tentou agredir ele apareceu se meteu na confusão foi foi aí tomou os 30 reais ela está lhe esperando ali na sala do escrivão para falar na sua cara que o senhor tem um caso com ela há mais de um ano ele quer que eu fique com ele até me convidar pra morar junto com ele já me convidou não, isso é mentira eu vou vou porque é mentira então a gente vai colocar vocês dois frente a frente vamos ver quem está falando a verdade se é o senhor ou ela topa? topa não tenho precisão de mentir não como eu falei frente a frente com o casal isso daqui é a moça e o senhor a gente está negando tudo é mentira dele que ele é safado é safado aquele que me deu o dinheiro ele mandou ir na casa dele foi sim foi sim tu mandou ir lá tu usou tu usou o cara pra ir lá em casa pra tomar meu dinheiro rapaz já, já mais de ano e trabalhador safado os 30 reais que tu pegaste dele foi pelo programa que ele te pagou foi e agora ele está negando está negando esse safado tu afirma pela sua equipe de reportagem que tu tem caso com ele com certeza com certeza com certeza e não é outras pessoas que sabem disso né ele sabe ele está com medo eles tomaram ele ainda tentou te agredir ainda tentou me agredir que se não fosse ele ia atrás de mim chegou lá me puxar de lá não sei o que tinha feito pra mim que faca lá pra outra mentira outra mentira ele puxou a faca na hora que você não desce você é mentiroso que faca é mentira dele ele está negando é mentira dele não se manda porque eu não quero nada com ele ela já confirmou aqui pela minha reportagem que tem um caso com o senhor e o senhor deu porque que o dinheiro não preciso de mentir não rapaz eu sou um cara trabalhador eu nunca vim aqui preso por causa de sujeira não como ela faz ela é acostumada sair na pilantragem nós fomos com a polícia lá estava só o filho dela lá uma hora da madrugada o filho dela dizendo que ela tinha saído pra comprar comida sabendo da verdade vai querer voltar com ela vai querer ficar com ela é isso aí depender de nós né com uma boa conversa sei lá isso aí a gente vê depois ainda gosta dela é falar que não eu estou mentindo não gosto não vai abrir mão dele não um caso complicado envolvendo o casal aqui que vão entrar em acordo vão conversar com o delegado mas o único prejudicado nessa história é o Luiz que além de ser traído ele veio pra cá pra responder por furto mas segundo a companheira disse que é inocente o crente deu porque olha você costuma ver isso só em novela né mas o que a gente acabou de mostrar é real isso aí é realidade aqui nós aqui não tem ficção é realidade isso aconteceu a mulher fala na frente que teve um relacionamento com o cara lá enfim aí o outro cara lá do lado mesmo ouvindo tudo ele diz ainda vou pensar você vai querer ficar com a mulher vou pensar a gente vai conversar vai dormir com um barulho desse e se fosse você na história é melhor deixar pra lá tire suas conclusões vamos respeitar cada um faz da sua vida exatamente o que desejar fazer o que acha melhor pra si ninguém tem que criticar ninguém tem que condenar ninguém deixa o rapazinho lá se ele quer continuar com a mulher sejam felizes para sempre vamos lá meu filho é lá na na rua na avenida avenida ou rua aqui no lado avenida Maracanã só o nome que é bonito né avenida Maracanã porque a avenida realmente meu Deus do céu está comprometida prometeram recapear avenida Maracanã que dá acesso a belíssima praia do Maracanã não fizeram nada chuva chegou está castigando atendendo pedidos o balieiro foi lá veja a realidade coloca no ar os problemas persistem aqui na avenida Maracanã entre a cavalaria e a escola Dom Floriano percorremos esse trecho para mostrar a todos os nossos telespectadores os problemas enfrentados tanto pelos moradores como também pelas pessoas que utilizam essa via para chegar ao balneário aqui na praia do Maracanã a situação é bastante complicada já denunciamos mas até o momento nenhuma ação para resolver o problema foi tomada agora as pessoas reclamam dessa situação porque o inverno chegou e o inverno está rigoroso e muitos problemas estão sendo enfrentados por conta da falta de infraestrutura aqui na avenida Maracanã principalmente nos finais de semana quando os veículos têm dobrado o número por conta da praia o balneário urbano as pessoas têm utilizado o transporte coletivo também e os moradores enfrentam essas dificuldades mostramos nesse momento aqui a vinda dos condutores lá da praia e enfrentam esses buracos que nós estamos mostrando nesse momento aqui próximo a cavalaria foi instalado foi colocado esse bueiro para tentar resolver o problema mas com as chuvas os buracos começaram aqui a ser cavados por conta da enxurrada que desce aqui e os problemas persistem os moradores enfrentam dificuldades condutores de veículos de pequeno porte motocicletas e também o transporte coletivo está sendo prejudicado por conta desses buracos que se formaram aqui na avenida Maracanã entre a cavalaria e a escola aqui Dom Floriano no bairro do Maracanã a gente mostra mais uma vez para chamar a atenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura as imagens do trecho que está aí causando todos esses transtornos aos moradores condutores de veículos e também as pessoas que estão utilizando o transporte coletivo aqui no bairro do Maracanã a situação é essa tem deixado os moradores apreensivos e na expectativa na esperança de que realmente serão feitas algumas ações para resolver esse problema já que chegou o inverno e a situação tende a complicar aqui na avenida Maracanã no bairro do Maracanã olha é séria essa questão aí da avenida Maracanã os moradores reclamam e com justa razão prometeram recapiar a avenida Maracanã prometeram terminar concluir ali o cinturãozão cinturãozão já que eu falei vou continuar falando cinturãozão que na realidade é um cinturão grande mesmo ali do bairro do Santarezinho da grande era do Santarezinho começa na Tomé de Sousa sai lá na resistência o cinturãozão ali da grande era do Santarezinho só colocaram uma pinche prometeram terminar concluir colocar o asfalto propriamente mas infelizmente não saiu da conversa e as consequências agora estão sérias estão graves as consequências são sérias são graves com a chuva que tem caído sobre a cidade eu passei na Cruzeiro do Norte eu fui lá verificar em loco a Cruzeiro do Norte meu Deus do céu olha se você vê o tamanho do buraco que está na Cruzeiro do Norte é brincadeira população é tratada como qualquer coisa é brincadeira o que esses caras fazem com a gente não dá para embolir olha um abraço para a dona a dona Claudete que está ligada no programa também a dona Souza está ligada comigo assistindo o Rota dona Souza dona Claudete obrigada obrigado a vocês dois aí a vocês duas melhor obrigado a vocês duas que estão ligadas curtindo o nosso show de informações esse é o Rota programa que tem tudo a ver com vocês que retrata a realidade ela está informando aqui que gostou da matéria lá de Oriximinar meu Deus do céu aquela que nós acabamos de exibir colocamos ainda por acabamos de exibir não colocamos antes dessa que você acabou de ver o Triângulo Amoroso o cara é na delegacia acompanhando a ex ele está tentando reconciliar com a ex e o outro chega contando uma história que dá para arrepiar o cabelo dá para deixar o cabelo arrepiado mas vamos em frente cada um faz da sua vida o que achar melhor é um abraço para as duas que estão ligadas no programa vamos colocar a situação Júnior é dos dois irmãos que foram assaltados é isso meu filho está na vez chegou a hora então pode saltar aperta o mouse aí vamos ver juntos pode colocar o assalto aconteceu lá no bairro do Santarenzinho na rua Angelim dois irmãos estavam em frente a sua residência quando aconteceu esse assalto a gente conversa aqui com esse senhor momento do assalto como foi que aconteceu a situação nós estávamos sentados nós estávamos sentados tranquilinho conversando porque com três anos nós longe um do outro aí eu vim mais ele agora passear aqui e trabalhar onde ele está trabalhando aí quando eu vi foi só o revolver e o cara meteu a mão no cordão dele e tal sinal no pescoço que o cara arrancou com tudo fez ele tirar o anel do dedo tirar a pulseira e saiu montou na moto o compasso dele já estava esperando duas pessoas estavam em uma única moto e o senhor desconfia de alguém não conheço ninguém aqui eu não sei sou estranho no lugar a bróis é pretinha e os caras com o capacete da viseira preta e eu também se estivesse de branco eu não sei quem é que é eu não posso falar o senhor de você o que levaram eu não o meu não levou nada não só levou dele eu fiquei com a dor danada porque eu não pude fazer nada o cordão e o que mais levou o cordão o apurceiro e o anel 50 gramas 50 e diz que é 7 mil reais de valor a situação que o senhor nunca tinha passado lá não lá onde eu moro não existe isso aí eu moro em Juína você conhece Juína Mato Grosso lá não tem não aí do lado chegaram duas pessoas em uma motocicleta é estranho pra mim que eu não conheço eu fiquei com medo de tomar um tiro complicado né complicado o irmão dele está ali já registrando o boletim de ocorrência a gente vai mostrar mais ali na frente e o caso aconteceu lá na rua Angelim no bairro do Santarenzinho e os dois aqui as duas vítimas no caso estão já prestando informações está aqui inclusive ele e o procedimento já está sendo adotado aqui pelo escrivão que está de plantão nesse momento e eles vão prestar as informações para a polícia civil que deve cair em campo e tentar localizar essas duas pessoas que estão praticando assaltos em motocicletas e utilizando motocicletas e agora a polícia faz toda essa apuração e posteriormente tenta localizar esses assaltantes que estão cometendo esses crimes aqui na cidade de Santarém um abraço fique com Deus amanhã tem mais a gente se encontra valeu tchau pessoal Organizações Nivaldo Penizações